Rádio Local, o web. Dona Cris, estética corporal e facial. Há mais de quinze anos elevando a sua autoestima. Especialista em depilação a laser, harmonização facial, correção de orelhas de abano e botox. Venha conhecer o que há de melhor e mais moderno em limpeza de pele. Na Dona Cris, estética, você realiza tratamentos para gordura localizada e celulite. E que tal aproveitar e fazer aquela aula de pilates na Dona Cris? Sua saúde e seu bem-estar precisam andar lado a lado. Dona Cris, estética, rua Luiz Gonzaga D'Ártora, número vinte e um, em Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Informações e agendamento ligue onze nove oito cinco oito três trinta e nove trinta e oito. Começa agora mais um Empodere-se ao vivo pra todo o Brasil. Apresentação Cristiane Aguiar e Gabriele Franca. Comente, compartilhe, siga nossas redes sociais e vamos juntos conhecer histórias incríveis. Empodere-se você Boa noite, gente. Eu sou a Cristiane Aguiar. E eu, Gabriele Franca. E esse é o meu. O seu. O nosso. Empodere-se! Olha, e hoje vai, Cris, começa. E hoje, quem tá aqui, ó, que rufem os tambores, vai. Hoje, tá? Estamos com um convidado super especial que vai fazer a gente rir muito. A gente já riu bastante, né? Já. Não, não é só rir não, porque ele faz a gente se emocionar, tá? Também. Porque tem que segurar aqui um pouquinho, né? Porque risada com choro, ai meu Deus. São muitas emoções. Estamos aqui com ele, que é humorista, mais de vinte e cinco anos, apresentador do programa Hora do Ronco, na rádio Band FM. E está com um show muito legal, divertidíssimo. A gente tem que assistir, hein, Cris? Verdade. Vamos assistir, Lola. Vamos rir no Brasil todo. Emerson França! Caramba, que apresentação. Não sei se mereço, mas agradeço. Super merecido. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, fico feliz. Eu que conheci vocês numa outra oportunidade, aqui mesmo dentro desse estúdio. E falei, eu tenho que vir no programa de vocês um dia. E aqui estou muito feliz e vamos bater um papo legal. Tenho certeza disso. Ele prometeu e veio, viu, gente? E pela primeira vez sendo entrevistado por duas mulheres. Ah! Inédito! Até que tanto que eu rezei, ó, pai. Só macho me chama. E lá na rádio você fica com dois machos juntos, né? Sim, não é muito bem macho, assim. Eu tenho algumas dúvidas do Tadeu. O Tadeu tem algumas dúvidas. É o que mais parece ser homem ali, Cris? Não, o que mais parece é o homem vieta. É o homem vieta, é um tipo, ele é uma figura. O homem vieta é o que, velho. Mas é engraçado que o homem vieta, ele fica meio em cima do muro também, né? Também, né? Hoje em dia, hoje em dia tudo pode, né? Mas sabe por quê? Até pra ter graça o personagem. O personagem, quando eu comecei a fazer, ele era bem sério na situação que eu comecei a fazer. Aí depois eu vou transformando ele pra que ele ficasse um pouco mais interessante. Por isso que ele tem esse negócio de ficar de cima do muro. Porque antigamente o homem vieta nasceu meio sem querer. Você viu que vocês nem perguntaram, já tô falando. Já, por favor. Mas o homem vieta, ele nasce meio sem querer dentro da programação, eu só fazia até então o nosso querido bruxinho. E aí o Tadeu precisava de uma vinheta de verdade, que era da hora do esporte, né? E ia entrar o nosso querido Alex Miller no ar, pra falar do futebol, e tava faltando a vinheta, tinha feito, tinha sido gravada mesmo, produzida. E o Tadeu não encontrava a vinheta e ele falou, cara, vai ter que entrar, e eu não acho a vinheta, faz você ao vivo, você faz várias vozes, então fala a hora do esporte, na hora do ronco. E na hora que o Tadeu deu o sinal pra mim, aí eu fiz assim, agora, na hora do ronco, culinária. É, e postei a voz. Nossa, bom bote! Aí, postei a voz. Aí o Tadeu mesmo, nossa, que vozeirão, né? Aí o locutor que tava esperando, o Alex Miller, falou assim, ah, vou ensinar a fazer bolinho de chuva, aí ficou engraçado o lance. E aí, todo momento, o Tadeu brincava, né? Hora do quê? Só que não tinha nome do personagem. Aí eu falava tudo que não tinha no programa. Agora, astrologia, na hora do ronco. Eu ficava zoando, mas só fazia as vinhetinhas. Até que um dia, eu tava fazendo isso, entrou um ouvinte no ar, é quando o personagem fica consagrado. É quando a gente percebe que tem o retorno do ouvinte. Eu, até então, tava fazendo, mas entrou uma menina no ar. Aí, ah, bom dia, Tadeu, bom dia, é, poupidôncio, bom dia, é, ronco. Aí, quem é essa voz que fica falando aí do lado? Aí o Tadeu falou, não, é o nosso homem que faz a vinheta, né? Aí ficou homem vinheta. Muito legal. Ai, mas ele tem uma voz enona, ele dá bom dia pra gente? Aí o Tadeu, não dá, por favor. Aí ela, bom dia. Eu, bom dia, tudo bem com você? Aí ela, nossa, que voz. Aí nisso começa as mulheres, querendo dar bom dia pro personagem. Aí um dia eu falei assim, é, bom dia, DDM. Aí ela, nossa, o que que é DDM? Aí eu mandei, delícia de mulher. Aí ferrou, aí ferrou. Aí até hoje, as meninas pedem. Os homens pedem, que eu falo delícia de homem, né? E uma curiosidade, no show que eu faço, eu recebo as pessoas no final, vem casais, né? Aí o cara fala assim, eu posso te pedir uma coisa? Fica à vontade. Chama ela de delícia de mulher, senão ela vai ter um treco. Meu, o cara pede. Ai, gente. Aí eu pego, eu sacaneio, eu falo, então dá licença, fica de ladinho. Aí eu pego ela assim, abraço bem no ouvido dela, fala, como é seu nome? Ela, Adriana. Eu, Adriana, você é uma delícia de mulher. Ai, meu Deus do céu. E o cara, eu falo, você fica aí, quietinho. Não, ele é que pediu, né? Ele é que pediu. Mas vai acordar logo cedo e já escutar a delícia de mulher. Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, claro que eu tenho um zap de vocês, eu vou gravar especial pra vocês, pra vocês pôr em despertador. Acorda, bebê, já tá na hora. Eu vou colocar. Eu vou acordar mais feliz. Peraí, deixa ele falar agora, vai, vamos ouvir. Gabi, acorda, bebê, tá na hora, hein? Acorda, delícia de mulher. Eu quero, eu quero, eu quero. O duro é dar sono, né? O duro é dar sono, né? Mas é isso. E o poder da voz, né? Eu acho que vocês, lógico, vocês viram. Nossa, ativa o emocional, não é? Vocês viram eu gravando, né? Não é só emocional, né? Tem mulher que... Então é o emocional. É, é, vamos, vamos, vamos ficar pelo emocional, mas... Vamos ficar, né? É, eu já ouvi tanta barbaridade. Mas vocês viram que antes de entrar aqui no ar, teve uma pessoa que mandou uma mensagem pedindo pra eu gravar isso? Sim, sim. Ai, eu tenho uma amiga que se chama, pô, grava a delícia de mulher pra ela? Ai, eu gravo. Isso quando não é com os outros personagens, né? Muito bacana, que legal, que delícia. Nossa, deve ser uma delícia trabalhar com vocês lá na Band FM. É, a gente se diverte muito. O porquê do sucesso da Hora do Ronco. E do Band Bom Dia, né? Que eu entro uma hora antes. Eu faço o Band Bom Dia das 5 às 6 da manhã, só eu e o Tadeu. Um programa que não tem músicas e nem break comercial. Eu tenho uma hora só pra nós. Então, eu uso aquilo da melhor forma possível. Então, é ali, no Band Bom Dia que eu crio. Eu posso aqui dizer, 90% dos meus personagens eu crio dentro do Band Bom Dia porque eu tenho mais liberdade. E o Band Bom Dia me projeta muito mais do que a Hora do Ronco, até. O porquê? pela liberdade que eu tenho de criação. Tanto é que o prêmio que eu recebi a PCA eu recebi pelo Band Bom Dia. Ah, que legal. Como melhor humorista do rádio, pelo Band Bom Dia, pelas imitações dos grandes personagens do rádio, como Zé Bete, ele correr, enfim. E você tá quanto tempo no Band Bom Dia? No Band Bom Dia, eu tô... Eu tô a 14 na Hora do Ronco? Ficou uns 12 anos. Foi logo depois. Ah, bastante também. Eu já... Eu crio raiz, entre aspas, na Hora do Ronco. Eu consigo ser contratado definitivamente. Até porque tem uma história que no começo eu não sou contratado. Me jogaram para um teste. Olha... E eu ouvi a seguinte frase. Desculpa, eu não te conheço. Então, nós vamos testar. Se der certo. É muito louco isso. Nossa... Então, eu sabia da minha responsabilidade de... É minha oportunidade. Ou é agora ou nunca. Porque eu já tava com 40 anos na minha oportunidade na Band. E foi no momento que eu ia desistir de tudo. Chegou no momento que eu falei assim. Eu não quero mais ser locutor. Eu não quero mais ser humorista. Porque eu não tenho mais oportunidade. Eu tenho três filhos pra cuidar. Pra pagar pensão. E eu não posso mais ficar nessa interrogação. Então, eu vou desistir. Aí a minha vida dá uma reviravolta. Uau! E muitas pessoas desistem na esquina, não? Ih! Tem muitas. E eu costumo aconselhar, falar da minha história pra essas pessoas que pensam em um dia desistir. Não é fácil. Dá vontade de desistir, sim. Muitos desistem, porque não são todos que uma hora conseguem a oportunidade de verdade. Mas é muito pior você chegar um dia e falar meu, eu desisti num momento que não era. Eu poderia ter conseguido. Ter continuado um pouquinho mais, né? Continuado um pouquinho mais. Fala um pouquinho dessa trajetória de ser humorista aqui no nosso país. e levar a vida mesmo financeiramente. Ter esse retorno financeiro. Porque eu acredito que uma das vontades de fazer desistir é até não ter tanto retorno. Não é tão valorizado na época do começo. Claro que agora não. É diferente. Fala um pouquinho pra gente disso. Da sua trajetória. Eu, a princípio, eu gosto de falar muito dessa trajetória que eu sou torneiro mecânico e soldador. Nossa. Metalúrgico. Aí, eu conheço alguém aí. Profissão. Profissão do meu pai. Nosso presidente. É, é. É profissão do meu pai também. E meu pai, Deus do teia, faleceu há três anos. E meu pai tinha uma empresa, uma metalúrgica, lá no litoral sul de São Paulo, Itanhaém. E ali eu aprendi. Com os meus 15 anos, já comecei a trabalhar com meu pai. Aprendi a profissão de torneiro mecânico, soldador. E ali continuei trabalhando durante muitos anos. Só que eu não gostava. Não me agradava. Eu fazia aquilo, sim. Mas não era algo que me agradava. Procurava fazer bem, como eu estava falando com vocês fora do ar. Que a gente tem que fazer com amor. Mas você não consegue se doar para aquilo que você não gosta. Diferente de... Igual eu falei um exemplo, né? Eu vou varrer a rua, mas eu amo varrer a rua. Agora, se eu não gosto, como é que eu vou me doar de uma coisa? Não é isso que eu quero. Eu quero varrer a rua, mas não é rua. Eu quero varrer um salão de beleza. Então, é diferente essa coisa do... Aqui eu estou fazendo com amor. Eu cheguei, meu pai chegou um dia para mim e falou assim... Eu vou me aposentar e você vai tocar a empresa. E assim, sentado em uma mesa de reunião, na sala, no escritório do meu pai. E eu de frente para o meu pai, eu tinha vinte e poucos anos. Eu falei, eu não quero a empresa. Corajoso. Meu pai, você está de brincadeira, né? Eu falei, não, eu não quero, eu não quero. E ele falou, mas como assim você não quer? Você está preparado para tocar a empresa? O seu irmão, que é o Edson, é mais novo, não tem condições. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu quero ser artista. Meu pai falou, meu Deus do céu, cara. Está louco. Como assim? Eu quero dar autógrafos, meu. Eu quero, sabe? Ele, meu Deus do céu, mas você já está com a empresa, tal, 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 tal. E aí, acabamos conversando. Ele falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Ele falou, então eu vou vender a empresa e você toca a tua vida. E eu não achei que ele ia vender. E passaram alguns meses, meu pai vendeu tudo. Só sobrou o salão, que nós vendemos há pouco tempo, meu irmão. Só que aí eu fui cuidar da vida. Ele falou, vai cuidar da tua vida. Daí pra frente, meu irmão. Ele te libertou. É, é. Ele me respeitou nesse sentido, não forçou. Ele só falou isso, agora é com você. Porque você está abrindo mão de uma coisa já pronta. E eu, só para frisar a respeito disso, eu falo que hoje eu poderia estar numa situação, talvez, muito boa com a empresa do meu pai. Mas não estaria feliz igual estou hoje. Eu não estaria aqui dando entrevista para vocês, que é algo que eu sempre sonhei. Pô, será que um dia eu vou ser entrevistado? Será que um dia eu vou ser entrevistado por alguém? Olha que eu aqui. Você entendeu? Então, eu não estaria tão feliz. Então, foi uma liberdade. Só que aí existe a fase do... Você não quer mesmo a empresa? Não. Então, se vira. Nesse se vira, tem... Isso foi, sei lá, 99, 90... Eu nem lembro qual época que foi. E aí, até chegar no ano 2010, quando eu, assim, eu sou contratado pela Band. Então, imagina todo esse tempo, vai, 14, 15 anos, na luta. Que era aquele lance do agora, você se vira. No perrengue, né? No perrengue, né? Aí, vocês podem imaginar de tudo. Porque aí, eu já estava no segundo casamento, terceiro filho. Estava casado ainda no segundo filho, o qual eu tenho a Sabrina, minha filha, que, inclusive, meu orgulho... Não que eu não tenha orgulho dos meus filhos, tenho orgulho de todos os filhos, mas ela se formou agora. Doutora Sabrina França. Ah, parabéns, Sabrina. Que linda. Eu tenho três filhos maravilhosos, o Rafael, que mora em Ubatuba, o Gabriel Itanhaém, que eu amo demais, minhas netas. E, então, tem todo um processo, né, nessa fase de largar a empresa e chegar na Band. Então, imagina o que eu não passo até chegar na Band. Aí, é de tudo que você pode imaginar. Eu tive que... Como é que eu posso dizer? Até porque aí eu estava com certeza o que eu queria. Eu quero ser artista. E eu não tinha definido o rádio ainda. Eu tinha definido que eu queria ser artista. Então, eu fui fazer... Eu queria ser ator. Aí, eu fui, fiz cursos de teatro e tal. Fiz vários cursos de teatro. Não me formei como ator. Até, inclusive, estou tirando o meu DRT agora, porque eu quero fazer dublagem. E aí, estou tocando a vida. Só que o rádio entra na minha vida. Ele, no meio do caminho, ele entrou. Aí, eu percebi que era o rádio. Aí, não parei mais. Aí, rádio, rádio. Aí, trabalhei em rádios piratas. Trabalhei em rádio no meio do mato, na cidade de Tariri. Vale do Ribeira, depois de Peruíbe. Meu, até ter uma rádio, eu tive. Que aí, eu fui trabalhar numa rádio Jureia. Na rádio Jureia, que era oficial. Era do Celso Vernize, que é filho do Narciso Vernize, Homem do Tempo. E aí, lá, eu começo a trabalhar, de verdade, com o meu DRT de locutor. Só que, um dia, a rádio acaba. E eu me vi desesperado. E aí, eu monto uma rádio, né? Uma rádio comunitária. E ali... Só que aí, eu faço... Eu fiafazia o que eu falei pra vocês. Era uma rádio desse... Opa, desculpa. Era uma rádio pequenininha. Uma rádio desse tamanhinho, assim, ó. Mas, eu fazia como se fosse a maior rádio do mundo. Eu entrava no ar. E tanto é que, um dia, um cara especialista em rádio, de São Paulo, tava procurando onde era a rádio, achou, foi lá e falou assim pra mim. Cara, eu achei que era uma rádio. Porra, bicho, você precisa ir pra São Paulo, trabalhar em São Paulo. Falei, não, tô feliz aqui. Quem sabe um dia. Mas, as coisas acontecem, né? E aí, a minha vida... Eu acabo separando, venho pra São Paulo. Aí, fui morar com a minha avó, na cidade de Artur Alvins, Zona Leste de São Paulo. No fundo do quartinho, na casa dela. Separado, três pensões. E aí, aqui em São Paulo, trabalhei de locutor em porta de loja. Fiz muita porta de loja. Fiz muito feirão de automóvel. Cara, eu fiz tanta coisa. Só que sempre na área. Você não saiu da área de jeito nenhum. Não, porque eu falei, agora eu vou tentar. Aí, entrei numa produtora pra fazer locução comercial. Gravei bastante coisa pra televisão. Aí, começam as coisas a ficarem mais sérias também, né? Eu começo... Faço outros cursos de locução. E aí, vou me aprimorando. Começo a ganhar um dinheirinho com locução comercial. Que é uma coisa que hoje, não sei como é que tá. Caiu bastante. Mas, antigamente, dava muito dinheiro. Eu era uma das vozes do... Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ah, eu adoro. Por que falar tão rápido? Além da gente fazer a locução rápida, tem o Time Stretch. Que é um aplicativo, um plugin que você deixa mais rápido. Mais rápido ainda, né? Porque isso aí é uma advertência que o spot ou comercial tem 30 segundos. E é obrigado. E é obrigado. Então, eles faziam aquilo ficar em um segundo, um milésimo de segundos. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contradicado em caso de suspeita de dengue. É quase assim. Tô nem aí. Não quero mais. Cara, compra. Outro que eu fazia era, aprecie com moderação. Maravilhoso. Esses foram os primeiros que eu ganhava dinheiro com isso. Porque toda vez que tocava, eu ganhava uma graninha. E depois fiz outros. Fiz comercial de carro, Peugeot. Fiz comerciais de celular. Fiz um monte de coisa bacana. Enfim. Até chegar na Band, gente. Aí tem a história da minha reviravolta toda. Que quando eu pensei em desistir. Eu tava morando com a minha avó ainda. Mas aí já acontecia coisas que, pra um homem já pai de três filhos, não poderia mais acontecer. Uma ocasião que me deixou muito triste. Que eu sempre conto. E que realmente mudou a chavinha. Tipo, Emerson chega. Primeiro que eu fui em algumas rádios aqui em São Paulo. Me queriam dar oportunidade. Mas pra fazer locução de final de semana, de madrugada. Só pra anunciar e desnunciar a música. Não era menosprezando. Mas não era aquilo que eu queria. Sim. Eu já não tinha mais idade pra ficar brincando. Você tinha os seus filhos também. Eu já tinha participado de um monte de programa assim. Ah, vem. Se der certo ou não, vem. Não tem dinheiro pra te pagar. Vai fazendo. Não ganhava nada. Mas fazia. Eu trabalhei dez anos com o Lombardi. O locutor do Silvio. Sabe? Muito assim. Não sei se vocês... Sim, o Lombardi é um personagem. Não, não é do meu tempo. É. Eu sei o Lombardi. Trabalhei dez anos com ele. Ganhava um cachezinho, cara. Eu sempre quis ver o Lombardi. Eu nunca vi o Lombardi. Meus amigos ouvintes, aqui é o Lombardi. É o verdadeiro. Daqui a pouquinho nós faremos a oração do lenço abençoado. Alô, Silvio. É, o Silvio. E na televisão já era diferente. Na televisão era pra cima. Agora vem aí. Topa tudo por dinheiro. Né? Ou se não... A gente volta lá no tempo. Ô, Lombardi. É com você, Lombardi. Olha aí, Silvio. A Dona Maria acaba de ganhar um carro zerinho, zerinho. Era o Lombardi. Então eu trabalhei com várias pessoas. Eu trabalhei com fiores giriote. Enfim. Desistindo da profissão, falei, cara, não dá mais, eu vou parar. Chega. Foi quando as coisas começam a acontecer. É muito louco. Inclusive quando alguém chega pra mim e fala assim, ô meu, você deu uma sorte na vida, né? Não existe isso de dar sorte, cara. Sorte? Eu falo, senta aí que eu vou te contar uma história. Eu tô um dia no quartinho da casa da minha avó no notebook. Vi uma mensagem. Ô, meu irmão, como é que você tá? Era MSN, MENC, eu já sei lá o que que era aquilo. Não lembro mais. Orkut. É, acho que era até antes do Orkut. Batia papo lá. Aí o cara falou assim, ô meu, você não faz imitações? Numa rádio tá fazendo uma promoção imitar o Pelé? Falei, pô, cara, é, vou entrar. Entrei no site, era Energia 97. Estádio 97. Aí foi quando eu entrei no site e tava escrito, é... Promoção navio do Pelé. Faça imitação de um minuto e mande pra nós. Aí eu peguei, eu tinha um microfone USB, pluguei no meu notebook, gravei um minuto, fiz uma historinha, fiz a sonoplastinha, sonorizei e mandei. Caprichoso. Caprichei. É. Lembra? Fazer bem feito. Vai fazer? Faz bem feito. Porque vai dar trabalho se tiver que fazer de novo. Verdade. Faça bem feito, cara. Aí eu peguei e fiz. E fiz. Peguei, imitei, fiz a imitação do Pelé, bolei a historinha, falei, pô, é navio do Pelé? Então eu vou imaginar o Pelé sonhando que ele tá num navio, que era o sonho dele e ele... Aí eu faço, né, gente? O Pelé sonhando. Olha só, gente, já pensou? Poxa vida, eu num navio... Aí começa o barulho do navio, as gaivotas e no fundo bem baixamos a música do Titanic. Poxa vida, gente. Aí já pensou? Eu... Aqueles ventos no meu cabelo... Pô, Pelé era o cabelo... Careca! Meus cabelos, gente, voando. Eu de sunga verde e limão no bico do navio, gente, e gritando... Poxa vida, eu sou o rei do mundo! Aí mandei, cara. Beleza. Mandei sem pretensão nenhuma. Sensacional. Mandei por mandar. Só jogou pro universo. Joguei. Não sabia que ia dar. Tanto é que... Hoje são meus amigos, o pessoal do Estádio 97, Sombra e Companhia Limitada. Poxa vida. Aí eu não ouvia rádio deles. Não ouvia o programa. Passou uma semana, me ligam. Ô, Emerson, você tá participando de uma promoção? Falei, eu não. Na rádio. Falei, eu rádio? Olha, esqueci. Ele falou, caramba, imitando o Pelé, pô, na Energia, Emerson França. Eu falei, ah, cara, tá arrebentando essa imitação. Aí eu começo a ouvir. Como é que era? Toda semana eles separavam um imitador pra no final concorrer. Aí eu vou no site. Pô, deixa eu ver isso aí. Aí eu entrei. O que que é o navio do Pelé? O ganhador da promoção, o melhor imitador do Pelé, vai viajar de navio com o Pelé pra Grécia. Viajar com o Pelé. Meu Deus do céu. Olha a história. Lembra que eu ia parar. Meu Deus do céu. Eu ia assistir. Sim. Viajar com o Pelé pra Grécia de navio. E vai assistir a Copa do Mundo dentro do navio com o Pelé. Meu Deus do céu. Copa de 2010. Acho que eu não sou muito ruim de futebol. Aí, beleza. Concorrer, eu tava concorrendo. Passou, chegou o último dia. Eu tô escutando a rádio. Vamos lá, vamos saber quem foi o ganhador e tal. E eu ouvindo. Aí, tava entre eu e mais um cara. Pô, quem você vota? Aí, ah, eu voto no fulano, eu voto no Emerson. Eu voto no fulano, eu voto no Emerson, eu voto no Emerson. Tudo orgânico. É. E era os componentes, né? Na época, tava o Benjamin. E aí, eu vim aí. Eu acho que foi até ele que falou. Aí, ele falou. Tava na mão dele. Se votasse em mim, eu já era o ganhador. Aí, ele falou. Não sei se ele tá com a passagem. A passagem não. Se ele tá com a mala pronta. Se não tiver, já arruma. Mas, ó. E melhor imitação. Produção. Genial. Emerson. Ah, que delícia. Aí, eu vi que a coisa era séria. Enfim. Ganho a promoção. Tinha direito de levar um acompanhante. Levei meu irmão, Edson França. Fomos de... Eu nunca tinha pisado dentro de um avião. Eu vivia em Itanhaém há 20 anos. Eu vim pra cá. Eu era caipira da praia. Caissara. Lá, eu só dava de bermuda e chinelo. Então, eu cheguei em São Paulo. Era tudo muito louco. Porque eu amo São Paulo. Eu nunca tinha entrado num avião. Quando eu entro num avião, é pra ir pra Itália. Nós pegamos o avião, descemos na Itália, em Milão. Pegamos um ônibus até Veneza. E lá, conhecemos o Pelé, em Veneza. Olha só. Eu conheço o Rei de Futebol em Veneza. Meu Deus. O sonho de Deus é muito maior. Até então, eu ia desistir. Eu já tava em Veneza. Com o Pelé. Gente. Embarcamos no navio no domingo. Chegamos no sábado. Embarcamos no domingo com o Pelé. E lá dentro do navio, tudo acontece no sentido de... A gente, entre aspas, naquele momento, eu me torno amigo do Pelé. Naquele momento. Até porque eu convivi com o Pelé durante 10 dias dentro do navio. A cabine que a gente ganhou era vizinha do Pelé. Eu encontrava com o Pelé todo dia, acordando cedo de cueca. Eu vi o Pelé passando no corredor. Eu trombava com o Pelé. Poxa, bom dia. Você tá bem, menino? Ô, Pelé. Eu falava, ô, Pelé. Pô, vai na piscina. Pô, depois a gente se encontra lá, entende? Aí, pronto. Tem vídeo meu no YouTube, quem procurar no São França. Você viu? Eu vi. Eu vi você assim filmando. Eu tô no corredor com o meu irmão. Ô, gente, filma aqui, ó. Fica me imitando aqui. Vou mandar prender. Vem cá, filma nós aqui. Ele pede pra filmar. Filma aqui, ó. E me abraça aqui. Esse é imitador do Pelé. Poxa vida, o Ema, só tal. E aí, tudo acontece. Primeiro que foi uma viagem maravilhosa. As pessoas não acreditavam quando eu falava que tinha ganhado a viagem. Cara, você ganhou. Você sabe quanto custa? Eu falei, não me fala. Não, né? Quero curtir sem culpa. Cara, porque lá só tinha, de verdade, milionário. Só tinha empresário, só tinha bacana, só tinha madame, só tinha princesa. Só tinha... Tinha de tudo menos os dois figurinhas... Da praia. Da praia, cara. E eu ali vivendo no meio dos caras Grécia, Atenas, meu. Pô, Atenas, onde começou as Olimpíadas, tem uma pista onde todo mundo, quando vai lá, corre. Onde teve as corridas. Cara, eu corri do lado do Pelé, bicho. A gente descia do navio a imprensa local inteira pra ver o Pelé. Eu tava do lado do cara, como se fosse... E, meu, então... Aí, onde tudo acontece. Era de madrugada e eu tava no mesmo ambiente que o Pelé. Era um barzinho onde ele ficava. E só quem fosse amigos do Pelé e quem tivesse uma pulseirinha... Era cinza, eu tenho ela guardada até hoje. Eu, amigos do Pelé. Bróteres do Pelé. E aí, ali a gente podia ficar. E aí eu tava, meu, já tocando pagode com o Pelé, brincando na mesa, imitando outras pessoas com o Pelé, já fazendo ele rir. Eu fazendo o Silvio pro Pelé. Poxa vida, gente. Olha o Silvio. Ele rindo do... Cara, e aí fui tomar um chope, já de madrugada, cara. Aí encontrou, consultou um cara no meu lado e falou, meu, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode. É amigo do Pelé, amigo mesmo. Você trabalha em rádio? Eu falei, cara, eu já trabalhei muitos anos em rádio. Mas hoje eu tô... Não faz mais. Eu não tenho oportunidade, então... Nem quero mais. Desse jeito. O cara não, porque eu sou da Band FM de São Paulo. Oi. E... Mas olha que louco isso aqui. Pô, legal, eu vi você fazendo umas imitações e tal. Eu falei, é, então, mas é, já não... E, meu, aí a conversa esticou. Ele não pediu meu telefone. Olha que louco isso. Ele me aborda, mas não perde o meu contato. Eu não falei, ah, deslumbrado. Meu, deixa eu ir na Band, eu preciso conhecer a Band, eu preciso fazer um teste, eu preciso... Não. Morreu o assunto. Foi muito louco por causa disso. Só que no meio da conversa, falando, eu falei, ah, pô, Band, eu tenho... Eu tenho um amigo que trabalha lá na Bandeirantes, o Beto Hora, que é um grande humorista também. Beto Hora, que o Beto Hora, ele era da praia. Eu conheço o Beto Hora desde os meus 15 anos. Hoje, pô, um grande humorista, fazia na geral, ainda faz na Massa FM. E aí, ele falou, ah, pô, o Beto é meu amigo, morreu a história. Bom, enfim. Eu falei pra vocês que a história era longa. Eu quero saber, tá? A viagem foi, cara, a viagem foi um sonho. Eu já falei pro meu irmão que eu preciso voltar com ele pra Grécia um dia, pra gente entender o que foi aquilo. Porque até hoje, eu não acredito. Eu acho que foi alguma coisa, assim mesmo, fora do normal, que existiu na minha vida. Porque, meu, para pra pensar. Do nada, de um quartinho Itaquera, ferrado, sem grana, desistindo na Grécia. Aquelas coisas lindas, aquelas casinhas brancas, o mar, aquela loucura. E eu e meu irmão, eu chorava todo dia. Eu tenho isso gravado em VHS. Eu chorava todo dia, cara. Eu dedicava aquele momento pra minha família. Ah, eu queria que meus filhos estivessem, minha mãe, vivendo isso. Enfim. Agora vem o choque de realidade. É, tem várias histórias também, mas senão a gente vai ficar longe. Mas continua. Choque de realidade. Último dia de viagem. Voltando. Descendo no aeroporto. Já baixa a tristeza. Pegando o metrô. Descendo em Itaquera. Ai, meu Deus. Indo pra Arthur Alvim. Quartinho da casa da minha avó. Que minha avó, minha segunda mãe. Um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha avó. Cara, da Grécia pra realidade. Ai, você, meu Deus, foi um sonho. Foi. Beleza, voltamos pra realidade, que é aquela história do que de repente o cara fica maluco, porque é totalmente ao contrário. Só que aí as coisas acontecem da seguinte forma. Passaram-se um ou dois meses. Eu tinha saído pra fazer um bico no céu onde. Voltei, tinha um bilhete. É ligar pra Band FM. Um ou dois meses. Foi por aí. Eu sou muito ruim de memória. Não, mas olho. É. Aí, ligar pra Band FM e falar com o Marcelo Siqueira. Liguei. Ó, tudo bem? O Emerson França. Ah, é a secretária. Ó, tudo bem, Emerson. Ó, o Marcelo Siqueira queria marcar uma reunião com você aqui na Band FM. Você tem disponibilidade? Eu falei, tô indo agora. Pô, disponibilidade? Ela, não. Ela até riu. Ela falou, não. Vem, ó. Pode ser quarta-feira que vem? Falei, pode. Aí fui na Band. Quando eu entro da portaria pra dentro, eu já não acreditava. Que não sei se vocês já foram ou não. Não. Nunca foi. Então as duas estão convidadas. É. Gente, ela tá gravando, hein. Estão convidadas. Vocês vão bem cedinho. Vão ter que acordar. Vocês vão acompanhar a gente no ar. Vamos que amanhã? Quando vocês quiserem. Só se for agora. Quando eu quiser. Vocês vão acompanhar a gente no ar e depois eu vou dar uma volta com vocês nos estúdios da televisão. Ai, que delícia. Quem gosta de comunicação é uma Disney lá. Ai, delícia. Então vocês vão. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos marcar depois. Aí, eu entro e já fiquei deslumbrado. Ai, de repente eu trombei com não sei quem que era um artista. Aí tava entrando, tal, tal, tal. Entrei, sentei numa cadeira e fiquei. Ó, o Emerson, ah tá, o Marcelo já vai te atender. Ali fiquei, sei lá, 40 minutos. Deslumbrado. Aí me chamaram, entrei numa salinha, Marcelo Siqueira. Tudo bem, tudo bem, prazer. Ele era diretor artístico da Band FM, esse Marcelo Siqueira. Aí ele, eu, sem saber o que eu tava fazendo ali. Ele falou, tudo bem, Emerson. Falei, tudo bem. Ele falou, olha, eu tenho uma proposta pra você. Desse jeito, já. Eu falei, mas peraí, proposta? Ele falou, você já ouviu a hora do ronco? Falei, já, já ouvi, pô. Muitos anos eu não ouço, mas já ouvi, sim. Acho que uns 10 anos que eu não ouço. Ele falou, então, você sabe que a hora do ronco são duas pessoas. Falei, sei. E a gente tá querendo colocar um terceiro elemento. O terceiro elemento. Aí eu falei, porra, eu? Ele falou, a gente queria tentar com você. Eu falei, ó, vamos, deixa eu só voltar a fita. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Como você me achou. O porquê é a hora do ronco. E eu? Ele falou, não, você não fez uma viagem de navio com o Pelé e tal, uma história assim? Eu falei, vem. Então, e lá você encontrou com o nosso diretor comercial. Nossa, ele te achou lá. O Pedro Micheloni. Eu falei, é. Ele falou, aquele ali. Eu falei, caraca, é ele mesmo. Então, ele que te indicou. Eu falei, mas peraí, eu não dei meu número pra ele. Como é que vocês me acharam? Ele falou o seguinte, a gente tava procurando uma humorista mulher pra fazer o programa. Dois homens e uma mulher, em contraponto. E não achava humorista. Que até hoje eu agradeço de joelho que eu não achava. Nada contra as mulheres. Nada, 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 nada. Nada. Só não foi o momento dessa pessoa. É. E aí, ele falou, numa das reuniões, o Pedro Micheloni chegou e falou, e aí? Não, não encontramos. Ele falou, cara, eu fiz uma viagem de navio, assim, com o Pelé, babababá. E um rapaz lá, cara, imitação. E o que eu gostei dele é que ele era muito bom de improviso, cara. Ele brincou com todo mundo, se divertiu todo mundo. Quem é? Quem é esse humorista? Faz aonde? Ele falou, cara, só sei que o nome dele é Emerson França. Então tá, tem um contato? Não tenho. É, então não adianta. Não, mas ele falou, conhece o Beto Hora. Ah, Hora. Liga pro Beto. O Beto trabalhava no dele. Beto, beleza, bababá. Emerson França. Porra, conheço o Emerson. Tem o número dele? Tem o número dele. Meu Deus. Você tá aqui. Eu falei, caraca, velho. Meu Deus. Aí ele falou assim, e aí, você topa? Eu falei, porra, bicho. Ele falou só... Aí ele lançou uma que quase me desmontou. Só que eu não quero imitação. Até então eu só fazia imitação. Eu falei, meu, mas eu sou imitador. Mal sabia eu que eu não era imitador. Eu sou humorista. Criador de personagens. Muito mais que imitador. Amo fazer imitação. Aí eu falei, cara... E aí ferrou. Ele falou, não, eu queria um personagem. Pra perturbar o Ronco. O Ronco faz um personagem ranzinza. E aí a gente perturba ele e tal. O personagem vem. Eu falei, opa, então peraí. Eu tenho um personagem guardado numa gavetinha aqui. Há dez anos. Na verdade eles contrataram esse personagem. Foi o personagem. Não foi o Emerson. Há dez anos. Aí ele falou, é, eu falei, é Pidonso. Um catador de latinha que eu fiz na praia. E lá na praia ele arrebentava de sucesso numa rádio lá. Ah, como é que é? Aí eu fiz o personagem e ele fez até careta. Que é a vozinha, né, meu? Ah, eu sou muito fã do Pidonso, gente. Aí eu fiz, né? Aí eu fiz pra ele. Ô, meu, tudo bem? Tá, sou o Pidonso. Aí ele falou, será, cara? Eu falei, meu, eu acredito muito nesse personagem. Só preciso da oportunidade. Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Cara, na boa, me indicaram você. Nunca ouvi falar. Falei, não, tudo bem. Então vamos fazer um teste. Se der certo, porra, legal. A gente volta a conversar, se não... Falei, tá bom. E fomos pro teste. Aí vem outro lance, que é... Eu fui rejeitado pelo ronco, o dono do programa. Eu entendo o porquê, porque entrou um intruso no programa. Eu fui rejeitado pelo ouvinte. Isso é normal. É uma pessoa nova no programa que já existe há 20 poucos anos. Só que aquilo me magoava, porque eu saía do ar aí no Orkut, ler as mensagens. Aí as mensagens eram bem... Me incentivavam muito, que era assim. Tira essa bosta do ar. Nossa. Era assim. Lá naquela época, hoje tem nome. Hoje é hater. Hoje tem nome. As pessoas ficam mais fortes atrás de lutador. Hoje tem nome. Se protegem, né? Tira essa merda do ar. Tá atrapalhando o ronco. O ronco não precisa disso. Nunca precisou. Sempre foi só o ronco. Pô, tá... Band, não vou ouvir mais. E eu ouvia isso, eu ia chorando embora. Eu ia da Morumbi pra Zona Leste, chorando. Eu morava com a minha avó ainda. Falava, não, mas é minha oportunidade. Eu não posso me abater. É o antifrágio, né? E até então, hoje eu já sei lidar mais com críticas. Mas eu sou meio assim ainda. Mas eu sei lidar muito melhor. Mas antigamente... Mas enfim, gente. Aí eu vou lutando, passinho por passinho, passinho por passinho. O Tadeu, que eu também não conhecia, já fazia. O Tadeu saca que daquela pedra poderia virar um diamante. Porque o ronco só mandava eu calar a boca, né? O jeitão dele, o pedão, você fala... Cala a boca! Aí o Tadeu, peraí, ronco. Você veio da onde, meu? Aí era o que eu precisava. Humorista que sabe criar e sabe improvisar, ele precisa de um... E aí? Vocês me provocando. Uma ponta, né? Aí o Tadeu, você veio da onde? Aí eu comecei. Ah, meu, aí eu comecei a criar. Ah, eu moro numa vila, né? Moro numa vila. E aí eu moro lá, cato latinha. Eu sempre carreguei o saco de latinha de verdade. Tá, mas tem parente? Não, não tenho parente. Foi achado numa caçamba de entulho. Minha mãe me deixou, me abandonou lá. Isso cativa as pessoas. Ah, tadinho. Mas você não tem ninguém? Tem o Lupece, que é um cachorrinho que foi atropelado por um caminhão de gás. Ele não gostava da musiquinha, foi atropelado, eu tô cuidando dele. Mas ele tá bem, gente. Ele não tem uma orelhinha cego de um olho, banca de uma perna. Ele anda meio de lado, porque a perninha vai arrastando. Meu, aí as pessoas piram. Eu todo mundo fez o olhinho do Shrek pra você, do gatinho. É, enfim, gente. A gente já fez, né? Aí passaram-se, acho que seis meses, o Marcelo Siqueira me chama, sento na mesma mesa e ele falou assim, olha, lembra que eu falei que a gente ia fazer um teste? Aí eu, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, cara, eu acho que essa pausa que ele deu, acho que ele fez de propósito pra eu morrer do coração. Porque ele falou assim, só que é o seguinte, a gente tem medição do Ibope todo mês. E realmente teve uma mudança, porque a minha contratação, isso ele me falou, que o programa já vinha há muitos anos no ar e o Ibope tava estacionado e eles queriam dar uma mexida no Ibope com uma coisa diferente. Me contrataram. Ele falou, alguma coisa aconteceu, talvez seja, realmente o ouvinte já percebendo que tem alguma coisa, só que é pouco tempo. Aí eu, ai meu Deus. Aí a hora que mais gratificante, que eu nunca vou esquecer na vida, esse momento, até hoje eu tenho ele aqui na minha frente, ele puxa da gaveta, ele abre uma gaveta da mesa dele, puxa um envelope branco, ele falou, toma teu contrato. Eu falei, você tá brincando, né Marcelo? Ele falou, eu contrato. Aí eu puxei, tinha umas dez folhas. Cara, eu tava sendo contratado, eu não ia nem ser SLT. Eu tava sendo contratado como um humorista pra participar da Hora do Ronco, cara. Eu falei, mas me dá a caneta pra eu assinar. Aí ele falou, não, menino, vai pra casa, lê. Aí beleza, aí fui pra casa, lê, assinei o contrato. E aí, gente, são 14 anos de história, mas até chegar aqui dando entrevista pra vocês, ainda passei por muita coisa, até realmente eu criar uma raiz e me consagrar. Quando que foi que você sentiu isso? Que você falou, nossa, agora... Eu acho que um ano, um ano e meio de programa, eu já entendia que dali eu não sairia mais. Porque é a hora que os ouvintes começam a entender quem era o Pidoncio. Que aí os ouvintes começam a delirar. Eles já não entravam mais só pra dar bom dia pro Ronco. Que é o que acontece até hoje. Bom dia Ronco, bom dia Homem Vinheta, bom dia Pidoncio. Todo mundo, todo mundo. Então, aí, bom dia, quero dar bom dia pro catador de latinha. Bom dia, filho da mãe, tudo bem? Eu começo a criar os bordões, né? Fih da mãe, ele fala errado, né? Te mamo, que eu te amo. Você é minha bruxinha. Te mamo. Ah, por que minha bruxinha? Porque eu sou feia? Não, porque você é encantadora, você é enfeitiça meu coração. Pronto, aí a galera... Enfim, e aí explode, aí eu vou criando Homem Vinheta, aí, gente, tem tanta coisa, tanta história, que é o que eu te falei, eu fico cinco horas contando aqui, só a minha trajetória pra Tata na hora do Ronco. Mas a minha mudança foi essa, que é o lance do divisor de águas, o navio, a história do navio transformou minha vida. Transforma a sua vida. Uau, que incrível, eu me emocionei muito. Demais, demais, né? E as crianças ficam muito ligadas nisso, né? É, o que até eu tinha falado, o que mudou minha chavinha no lance de eu vou parar, foi uma situação engraçada, engraçada, hoje, até a gente ri disso. Mas eu desci pra praia, que meus filhos moravam na praia. Eu não tinha dinheiro pra ver meus filhos. Então, eu não ia, muitas vezes. E um dia eu tava sem dinheiro, fazia tempo que eu não ia, um amigo meu, Geraldo Mineiro, ia descer pra praia, ele falou, cara, eu vou descer, quer carona? Falei, Geraldo, eu tô sem nada. Ele falou, meu, vai ficar na minha casa, papapá. Eu fui e desci. Cheguei lá, meus filhos pequenos, falou, vamos, pai, vamos na escola. E aí, fui na escola, nessa época, tava tendo quermesse. Eu sem dinheiro com criança, eu fui. Meu Deus. Primeira coisa que o meu filho Rafael pediu, que ele escuta essa história, ele chora até hoje. Ele pediu um cachorro quente. Meu, ali, meu coração apertou. Eu falei, caramba, o que eu fiz, meu Deus? E como é que eu falo uma criança que eu não tenho um cachorro quente pra dar? Aí, a sorte que eu conheci o cara da banca, eu falei, irmão, chega aí, é o seguinte. É assim, é assim, é assim. Ele falou, é, Marção, para, pega aí. Dei um cachorro quente pro meu filho e arrastei ele embora, antes que ele pedia pra jogar gola, antes que ele pedia pra fazer não sei o quê. Deixei meu filho em casa, subi a serra chorando em prantos, falei, nunca mais vai acontecer isso. Acabou aqui. É a hora que eu falo, parei. Vou trabalhar de novo de torneiro mecânico, vou comprar um torno e vou voltar a ser o que era pra ser com meu pai. Entendeu? Então, acabou. Eu não quero mais ser, eu não vou nunca mais passar por isso. Só que a minha vida muda e hoje, eu falei pro meu filho, o Rafa sempre assiste, eu falei, quer uma loja de cachorro quente, eu compro. Olha, eu queria falar uma palavra, mas você não dá. Puta, eu já falei várias, já não falei palavrão, desculpa. Não, mas a gente fala que... Que coisa incrível, parabéns, viu? Parabéns, inspirador, admirável. Eu aposto que seus filhos devem babar hoje por você, assim. Eles não aguentam mais ouvir essa história. Não. Mas o porquê? Porque cada vez que eles pensam em algo que... Ai, pai, senta aí. Não, não, pai. Então, eu fico muito feliz quando eles olham pra mim e falam, pai, você é minha referência. O dia que a minha filha chegou e fala, pai, você é minha referência de tudo e eu fiz uma homenagem pra você. Eu falei, vou homenagem. Nossa, nossa. Aí ela virou o braço, ela tem um microfone aqui e a minha assinatura embaixo. Que incrível. Valeu a pena, não? Não, valeu a pena. E fora que você alegra muita gente, né? E a Cris falou de criança. Eu queria saber um pouquinho dessa influência nas crianças. Qual a importância da imitação, das vozes? Pra as criançadas, qual a experiência você tem aí com as crianças? A magia do rádio, os personagens, as imitações, cada uma tem sua característica. E hoje é incrível o número de crianças que me ouve. Eu fico, às vezes, eu assusto. Porque, por exemplo, eu tô fazendo um palhaço, das cinco ou seis da manhã, chama Bri, 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 bró, bró, bró. Nasceu sem querer. A maioria dos meus personagens nascem sem querer. Então faz um pouquinho aí pra gente conhecer. Eu vou fazer. Eu fui fazer um quadro que chama Quem Mama Não Esquece, que é uma sátira do Quem Ama Não Esquece. Só que o Quem Ama e a Tatá. Inclusive foram premiados. O Quem Ama Não Esquece ganhou uma PCA. Foram buscar essa semana. E aí é o Murilo que faz a voz do homem e a Tatá, lógico, da mulher. E no Quem Ama Não Esquece, o Pidôncio é o Murilo e o Tadeu sempre faz a voz da mulher. Meu, e é muito legal, porque a gente inventa as histórias. É muito engraçado. A gente inventa na hora. Hoje eu cheguei, como fazer? Vamos. Eu falei, então, é a história de um cara que vai pra um hotel e conhece a menina que trabalha como copeira. Pronto, aí começa. Aí numa das histórias do Quem Ama foi num circo. Aí eu fiz o palhaço. Tinha bri, 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 bró, bró, bró. E dessa história eu lanço o personagem. E agora ele virou um personagem. Só que ele é um palhaço muito louco, cara. Que o circo dele é de família, só que acontece umas loucuras. Por exemplo, ele é assim, ó. Ei, amiguinho. Amiguinho, você tá feliz? Aí eu tenho o nariz que aperto e faz barulho. Então aperto o meu nariz e... Aí ele começa a contar as histórias. Amiguinho, o meu pai, ele era do circo. Minha família toda era do circo. Ei, aí... Que medo. O meu tio... É. Quem tem medo de palhaço? Muitos têm medo, muitos. Nossa, minha filha já é muito. E olha as histórias que ele conta. Só que eu já tô vendo que eu vou ter que mudar, porque as crianças... Eu tenho vídeos das crianças com o nariz imitando ele. Eu tenho aqui, eu vou mandar pro circo. Aí ele conta as histórias assim. O meu tio, ele era do circo. Minha família toda é do circo. Aí, o meu tio... É de Jundiaí, esse palhaço? Meu tio. É, o que que aconteceu? O meu tio, ele brincava daquele negócio de jogar faca. Ah, de atirar a faca? Aí ele quis ir no lugar do cara. Só que o cara errou, pegou a faca no estômago dele. Meu, e aí ele começa a contar... Todo mundo morre da família dele. Ele é trágico. O meu primo, ele fazia, sabe, malabares com tocha de fogo no farol? E ele fazia assim, jogava. Pegou fogo, meu primo. Mas foi legal que ele economizou, ele queria ser cremado. Cremado, ele já... Nós pegamos só o pó. Dele, é. Jogamos no quintal. Aí, as histórias dele é assim. Só que pra ele não tem maldade. É cabuloso. Meu, virou um... E tem até musiquinha, né? Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó. Eu sou o bri-bri-bri, bró-bró-bró. Que bonitinho. Amiguinho, eu te pergunto, tá feliz? Então, aperto o meu nariz. Pronto, as crianças ficam loucas, cara. E elas entram. Não, não entram no ar. Não, elas entram na história. Entram, só que aí os pais me mandam um vídeo. Ô, Emerson, dá uma olhada aqui. Aí tem um menininho com o nariz e eu sou o bri-bri-bri-bri-bró-bró. Agora, a influência do Pidonso é fora do comum. Eu tenho histórias assim. A primeira história do Pidonso, quando eu fazia ele na praia, onde ele nasceu, que foi, nunca mais eu paro de fazer esse personagem. Eu fazia, igual eu falei pra vocês, eu fazia numa rádio, a jureia. E aí eu fazia o Emerson, claro, eu era o locutor e eu precisava de um personagem. Eu invento o Pidonso e eu contracenava com ele. Ah, olha quem acabou de chegar, Pidonso. Ah, esse é o filho da mãe e tal. Um dia, o telefone era na menina da recepção, eu falei, Emerson, tem uma senhora querendo falar com você. Tava na música, eu fui lá, ela tava com um menininho desse tamanho. Aí ela falou assim, o meu notinho quer conhecer o Pidonso. Aí eu falei, eu não sei se a senhora sabe, mas é eu que faço. Ela falou, eu não sabia. Falei, então vamos evitar, vamos deixar. Ela falou, não. Você não sabe de onde eu vim. É uma avó. Não, e você não sabe de onde eu vim, o tanto que eu gastei pra ver. Ela veio de longe. E ele quer conhecer, esse moleque vai ficar doente. Eu falei, poxa vida, então uma pena, vai quebrar o encanto. Mas vamos, vamos, entrou. Olha só essa história. O molequinho entrou e eu ia trocar de horário. Eu fazia o programa até meio dia, 11h45. Chegava o meu amigo Moura Neto, sentava do meu lado e a gente ficava batendo papo. O Pidonso entrava só, faltando 10 pra meio dia. O menininho encostado na parede com a mão pra trás e a avó dele sentada. E aí eu tô lá, ô Moura, pô, tal, 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 ó. Ó quem chegou. Aí eu, ó, quem chegou era ali. Entra, meu atrasado. Dá licença, dá licença. Pô, atrasado não, você que é meu chefe agora? E tal, tal, meu. Aí o menino ficou assim, ó. Cabocinha aberta. Encostado ali, o meu amigo falou, é, mas só a cara do menino. Eu falei, agora deixa, né? Aí tal, começamos a conversar e o moleque não falava nada, quietinho ali, ó. Terminou. Aí eu falei pra avó, falei, vó, e a mulher me falou, é, mas ele... Aí eu fui lá. Não lembro se era Leonardo, não lembro não. Falei, e aí? Acho que era Leonardo. Léo, gostou, tal. O moleque não falava nada. Poxa, tal, 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 conversando. Quantos anos você tem? Nada. Aí me deu um estalo. Vou fazer o Pidonso. Ô, Léo, e aí, meu? Meu, na hora, o moleque desarmou com a mãozinha pra trás, escuta essa, pelos meus filhos. Pô, que legal que você veio, meu, pô, fico feliz, espero que você tenha gostado. Aí ele falou assim, ó, Pidonso, eu trouxe um presente pra você. É, até emociona. Aí eu falei assim, presente pra mim? Ah, pô, que legal, o que que é? Aí ele tirou a mão de trás e abriu a mão de um sonho de valsa. Olha só. Meu, adoro. Como é que você sabe que eu gosto de sonho de valsa, meu? Obrigado, abracei e tal. Ah, obrigado. Ele ia pôr sonho de valsa pra mim. Guardei no bolso. Vou comer mais tarde. E lembra de escovar o dentinho. Eu sempre, quando como, escovo o dentinho e tal. Aí eu volto pro Emerson. Eu falei, peraí, e o meu, Bombom? Aí o menino fala assim, eu trouxe só pra ele. É dele. Olha. Aí o meu amigo, eu, ó. Até hoje o Moura liga pra mim, ele fala, cara, eu nunca vou esquecer. Eu olhei pro meu amigo e ele tava chorando. Ele falou, Emerson, eu nunca vou esquecer do que eu vi na minha vida. Uma criança olhando pro mesmo cara e trocando ideia como se fosse duas pessoas. Eu falei, ali eu não paro mais. E aí, meu, essa é uma história. Tem outras de adultos. De eu fazer o pidon se a pessoa desabar na minha frente em prantos. Falar, cara, eu ouvi você, eu tô, e chorava. Uma menina chorava no meu ombro, igual uma louca. Teve uma vez que eu fui apresentar um show. E aí a galera no show era falamansa. Aí apresentando tal, eu, Emerson, e o Moura Neto de novo. Opa, desculpa. É que o movimento é muito amor. Esse microfone não se me clare pra você. É, o movimento. Aí o pessoal, aí pidon se o cadê você? Isso, na praia. Eu vim aqui, isso é o público. Já tinha acabado o show. Falei, gente, o pidon se tá no camarim e tem vergonha. Ah, não, não, não. Aí eu fui lá, o Moura falou, vai lá com o microfone sem fio e faz de lá. Aí eu falei, ô pidon se o cadê. Ah, não, eu tenho vergonha. Pessoal, boa noite. Morreu. Acabou o show, descendo, veio uma menina. Seu, sei lá, 20 e poucos anos. Emerson, pelo amor de Deus. Falei, o que foi? Me leva pra ver o pidon se. Ai, meu Deus. Eu falei, meu amor, ele tem vergonha. Porque aí eu não... Falei, me leva, por favor, eu quero conhecer o pidon se eu sei que ele tá no camarim. Falei, meu amor, você não tem nem ideia, você nem imagina nada. Ela falou, o quê? Eu falei, vem cá. Eu peguei aqui na nuca dela e trouxe ela aqui assim. Falei, poxa, te amo, sua linda, meu. Ai, meu Deus. Ela me agarra, ela começa a tremer. Chorando. Ela falou, cara, eu não acredito que é você. Que coisa mais linda, que emoção, que não sei. Eu nunca vou deixar de acreditar nele. Eu falei, então, beleza. E daí pra frente eu não parei mais. Aí, meu... E todo show que eu vou, tem criança. O show é acima de 16 anos. As crianças vão ver o show. As mães entram esperando pelo pidon se eu vou ter que fazer o show um dia só de criança. Não tem jeito. É muito forte. O Homem Vieta falou com a Gabi, o pidon se tem que falar comigo. É isso. O Cris, posso falar uma coisa pra você? Você é linda, você é minha bruxinha. Você... Posso falar? Eu te amo, viu? E assim, você tá muito bonita. Você tá parecendo o pessoal de Smurf. Que eu gosto, é a Smurfette. É mesmo? É a Smurfette? Loirinha e Azuzinha? A Smurfette. Você vai ser minha Smurfette. Ah, filha da mãe, de mano. Gente, que coisa linda. Incrível, incrível. Eu tava falando pra vocês que... Lá atrás dos bastidores, que eu tive uma experiência com a vovó Mafalda. Eu tinha 7 anos de idade e ela lá de trás, dentro da televisão, ela falou. É você, você que tá aí. Eu imito, você sabe imitar uma vovó Mafalda? Não, eu não lembro, cara. É, eu também não lembro, mas era uma vozinha assim. Dala, você mama mamadeira ainda, né? Que eu sei. Nossa, eu não sabia se você ia correndo, não sei o que. Eu parei de mamar mamadeira. É. Por conta da mamar Mafalda. Ela me entregou. O que o Pidoncio fez de criança parar de chupar chupeta, pra criança escovar o dente. Me ligava, mandava um mensageiro. Emerson, fala com o meu filho pra ele escovar o dente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Meu, vem cá, ó. Escova o dentinho, se não, vem o bichinho e tal. Meu, no outro dia, Emerson, você não acredita. Ó, eu vou mandar pra vocês, depois, os vídeos das crianças que eu tenho. Criança falando. Pidoncio, parei de chupar de chupeta. Obrigado. Olha só. Meu, vídeos maravilhosos que vocês nem imaginam. É muito emocionante, gente. É gratificante. Aí, é como se eu voltasse a fita naquele reverse. Vai lá onde eu paro com o meu pai e falo assim, eu quero ser artista. Poxa vida. Quero dar um autógrafo. Eu não quero tua empresa, né? E aí eu volto tudo aquilo e falo, valeu a pena. Só que tem uma passagem muito legal, que vocês devem pensar assim, e teu pai nessa história toda, né? Eu tô pensando agora. O que que acontece? O meu pai vende tudo e vai morar em Pereira Barreto, divisa com Mato Grosso do Sul. compra um sítiozinho na beira do rio, que era o sonho dele. Pescador. E eu todo, todas as férias eu ia visitar meu pai, porque eu gosto de pescar. E lá onde o meu pai morava, tinha Band FM. Então, ele me ouvia todo dia. Todo dia ele me ouvia. Então, eu tive a possibilidade e o prazer de ter o meu pai me ouvindo. E o meu pai ter ido no meu show lotado, transbordando. E eu colocar o meu pai de pé e as pessoas aplaudirem ele. Nossa. E aí, um dia eu vou pescar. E eu chegava lá com ele, ele me colocava dentro do carro. E eu tinha que ir com ele na cidade, visitando todos os comércios. E ele, gente, esse é meu filho. Ah, meu filho, meu filho. Ô, meu teu pai falou que era o pai do Pidoncio, eu não acreditava. Então, ele virou o pai do Pidoncio, né? E aí, a gente foi pescar. Acho que foi pra fechar o ciclo. E aí? Como é que ficou essa história? Fui pescar com o meu pai, só eu e ele, no barco de alumínio, na beira do rio. Lindo, maravilhoso, aquele pôr do sol. E a gente pescando ali, os dois, silêncio. Ele falou assim, meu, posso te falar uma coisa? Eu aqui, assim. Falei, fala, Bill. Chamava ele de Bill. Aí ele, meu, pô, lembra que você não quis a empresa? Eu falei, pô, é hoje, hein? Depois de não sei quantos anos. Falei, não, eu lembro. Lógico que eu lembro. Nunca vou esquecer disso. Ele falou, é, pra mim foi muito difícil, sabe disso? Falei, eu sei. Eu sei disso. Aí ele olhou, assim, já cheio de lágrima. Ele falou, eu quero te falar uma coisa. Aí eu falei, xa, ele vai descascar. Cara, muito obrigado por você ter desistido daquela empresa. Isso é o meu maior orgulho, cara. Onde eu vou, que eu falo que sou pai do Pidoncio, nome e vinheta. Cara, é uma festa, é alegria. Eu te uso todo dia. Então, eu entrava na casa dele e tinha meu pôster. Então, aí fechou um ciclo, tipo, valeu. Porque ia ficar aquela coisa, será que o meu pai me perdoou, né? Quando ele fala, meu, você é um orgulho, obrigado você não ter pegado a empresa. Aí, eu falei, agora tudo é alegria. Que fantástico. Imagina você na empresa fazendo suas imitações. Não ia dar. Não, não, é o que eu falei. Poderia estar ótimo, mas não tão feliz igual estou aqui agora, por exemplo. Não está, então. Sabe, Emerson, eu trabalho com a inteligência emocional empreendedora. E eu vejo muitos pais que maltratam, massacram os filhos, porque os filhos não querem ficar na empresa. E eu passei por uma história muito parecida. Estou aqui no microfone, era para eu estar vendendo o quê? Pastel! Adoro pastel! Não tem como. Eu estou tentando segurar aqui as lágrimas, né? Mas que fantástico. Obrigada, viu? Por você ter vindo aqui, sentada na minha frente. E contar essa história fantástica, maravilhosa, inspiradora. E, ó, eu trouxe o pastel para você, tá? E não é um sucesso? Eu, pelo menos, sempre ouvi falar dos pastéis de vento. É uma delícia. E que não é de vento. Tanto é que faço questão, você sabe disso, pastéis de vento. Quero conhecer um dia, quero ir lá. Sim, vamos. Mas você vê, né? Você não abandonou. Você simplesmente está atrás daquilo que você realmente quer e sonha. Foi o que eu fiz. Eu não abandonei, meu pai. Pelo contrário, eu já tinha feito um ciclo com ele, que realmente para ele foi muito difícil. Mas que no final da história, se os pais realmente querem a felicidade dos filhos, deixa o passarinho voar. Verdade. Porque se ele vai quebrar a asa ou não, aí é um problema dele. Porque você quebrou a sua, por que ele não pode também quebrar a dele? E é assim que a gente aprende, meu. E foi assim que deu tudo certo. E hoje, Deus o tenha, mas ele se foi com muito orgulho. Assim, isso que é mais importante. Que coisa... Ó, valeu um ano de terapia. Viu, gente? Esse podcast... Tem muita história. Por isso que eu falei para vocês que, às vezes, uma hora, uma hora e pouco, é muito pouco. Porque realmente são histórias que mudam vidas, né? Eu hoje estou procurado na porta da band, às vezes eu estou parado. Eu entro com o meu carro na band, a hora que eu saio no portão, assim, às vezes eu vejo uma pessoa parada. E o meu vidro é todo escuro. E eu abro o vidro, porque eu dou tchau para os porteiros. Sim. Tchau, até amanhã, tal. E eu sempre abro o vidro. E acontece, às vezes, ter uma pessoa parada. E aí eu escuto o Emerson. Aí eu... Pois não. Cara, eu adoro o seu trabalho, tal. Pô, que bom, meu. Pô, eu queria falar com você. Eu falei, irmãozinho, estou indo embora agora. Faz o seguinte. Vem tal dia aqui, vem tomar um café comigo. Você está brincando? Vem. A pessoa vem, aí entra, toma café comigo. Assiste o programa, toma café comigo, eu faço questão. E a gente bate um puta papo, né? E muitos são pessoas que eram o Emerson na porta da band. É. Ah, eu sou imitador, cara. Queria trabalhar com você. Aí eu entro, vamos entrar, tomo um café. E eu vejo o cara com os olhos brilhando. Ele fala, cara, ô, desculpa, mas estou tomando o teu tempo. Você tomando café comigo? Quem sou eu? Eu falei, cara, quem é você? Você é o fulano, cara. Eu estou fazendo o que nunca fizeram comigo. Nunca! Ninguém! Eu tenho amigos famosos, nunca me chamaram para falar, meu, eu vou ensinar para você o que é fazer um rádio, fazer uma televisão. Então eu vou fazer com você o que nunca fizeram comigo. Você quer ser o quê? Ah, eu sou imitador. Aí eu já vou logo na ferida. Ah, você é imitador. Você imita quem? O Silvio, né? O Silvio, lá, 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 lá. Você é bom imitador? Ah, eu sou, tal, tal. Mas você é engraçado, cara. Você realmente é humorista. Não basta ser imitador. Igual eu que faço o Silvio, o Lombardi, não sei quem, não sei quem. Muitos eu faço bem, outros ruins. Tem um milhão na fila aqui, ó. Nas minhas costas. Só que eu não sou um imitador. Eu sou um humorista que faça a minha imitação ser engraçada. Faz o Silvio, faz eu rir. Aí o cara gela. É. Eu falo, esse choque... Que teste! Esse choque que eu estou dando em você é para você entender o que é você falar que quer estar sentado comigo numa banda de FM. Se eu te colocar lá, você não vai abrir a boca. A gente está falando para todo o Brasil. Então você vai se preparar. Aí você vai voltar um dia aqui e você pode sentar do meu lado. Ou melhor, você sentar lá e ser o cara. E eu sou o seu coadjuvante. Mas você não está pronto, cara. Vai comer grama. Igual eu comi. Mas o comer grama é entender o que é ser humorista. Será que eu sou? Eu sou engraçadinho para a família. Eu faço o Silvio Santos, mas eu sei fazer... É oi, vai... Oi, sou o Silvio. Vai ser... O Silvio fala ou não? Fala! Acabou a graça. Faz ser engraçado. Aí o cara já pensa duas vezes. Vai estudar. E já aconteceu. Não de trabalhar comigo, mas tem um menino que é o Maicon. Cara, ele foi um dia lá humildemente... Ah, eu sou seu fã. Você é meu ídolo. Você é... Cara, o moleque hoje está arrebentando. Imita demais. É um que talvez já virou no celular de vocês. Ele faz Ana Maria Braga, cara. É muito bom. E hoje é um baita de imitador. Melhor do que eu, cara. Só que aí é oportunidade. Mas ele está fazendo o que eu sempre falei. Continue fazendo porta de loja. Continue fazendo tarará, tarará, tarará. Porque a hora que você chegar, você está pronto. Não venha querer inverter. Porque quando eu cheguei na banho, eu estava pronto, cara. Fazia porta de loja. Fazia papai noem a porta de loja. Ganhava 50 reais para ficar 5 horas indo em uma loja. Você estava sendo treinado e nem sabia, né? Treinadíssimo. Mas eu acho que é isso, né? O meu improviso é por causa de tudo isso. A gente passa para as dificuldades e para aprender mesmo, né? Treino. A vida é um treino. A vida é um treino. Eu tenho essa frase. Deus está te preparando para o seu lugar, que foi escolhido para você já. Às vezes a dificuldade, você vai lá e desiste. Eu falo o seguinte. O teste, você desiste. Eu falo o seguinte. Todo mundo me pergunta, né? Às vezes me provoca. Por que você nunca foi no podcast do Tiriririca Caracá, do Carioca, que é meu amigo? Do Bola. É. Eu falei, não foi porque os caras nunca me chamaram. E não faço questão. Não faço questão, cara. Não vai mudar em nada. Legal, vou aparecer. Bacana. Se me chamarem, eu vou com o maior prazer. Mas para mim... Vocês estão perdendo, viu? Não, mas eu estando aqui, cara, eu estou feliz, bicho. Porque... Aí vocês vão falar assim para mim, igual nós comentamos. Ai, quem está assistindo a gente? Cinco pessoas? Dessas cinco? Quem é que está nesse meio assistindo? Não, mas... Vocês lembram que eu estava dentro de um navio fazendo imitações? Quem está me vendo ou não está? Pelé. O que o Pelé vai me ajudar? Não sei. Eu fiz porque eu queria fazer e fiz bem feito. Quem estava lá? Um cara, diretor comercial da Band, que me viu, que lembrou de mim lá na frente. Que é a mesma coisa. Hoje vocês estão aqui, humildemente, fazendo um... E vocês sabem disso? Tem que ter o pé no chão? Sim. Não adianta vocês falarem, nossa, o nosso podcast... Não é, cara. Porque... Vou falar de novo. Um milhão de imitadores. E tem um milhão de pessoas fazendo podcast. Sim. Sim. Agora, faça bem feito, faça com amor, faça com uma palavra tesão, cara. Quando a gente faz com tesão, faz tudo bom, né? Gostoso? Então, cara. É isso, velho. Faça com negócio cara, muito louco. Então, não me vieta. Faz uma vieta aqui para o nosso podcast. Eu faço. Eu gravo para vocês. Querem que eu grava, eu faço agora. Pelo amor de Deus. Vamos gravar alguma coisa? Eu deixo gravar vocês. Nossa! Só honra! Cris! Vocês me passam o texto, eu gravo, aí vocês colocam na chamada aí. Com certeza. Ah, que delícia. Faço com vários personagens, várias vozes. Que delícia. Muito legal. É isso, menina. Eu falei que falava. Olha, tem pessoas que não acreditam na gente. Mas tem outras que sim, como você. Muito obrigada por estar aqui. É uma honra para a gente. É o divisor de água. A gente está no navio do Pelé. Poxa vida, gente. Vamos embora. E tem empresas que acreditam. E eu quero falar sobre elas. Claro. A gente vai falar sobre a Pocopets agora. Que é uma empresa que está conosco aqui da cidade. Uma loja maravilhosa. Um espaço integrado. Onde você pode comprar os seus óculos lindos. Que eu fui lá. Tem um modelo mais lindo que o outro. Tem cartão fidelidade. Se você indica. Tem desconto, pessoal. Presta atenção. Essa loja fica aqui na Ambrosina do Carmo Bonaguide. E está com uma promoção. Que se você mandar um oi. Quero ganhar esse óculos aqui. Maravilhoso. Você pode ser sorteado. Talvez vai ser no final do mês. Ou no mês que vem. No primeiro programa do mês que vem. A gente ainda está acertando os detalhes. Manda um oi. Olha aqui. O Emerson França. Com o óculos que você vai ganhar. Eu vou lá porque eu preciso trocar o meu óculos. Por favor. Lá tem especialistas. Mas esse é de menina, né? Ah, que gracinha. Você não tem nenhum personagem feminino? Que gracinha. Eu tenho a Paulette. Ah, Paulette. A Paulette. E tenho também a Lisabel. Que está chegando aí. Que vai ser uma... Fala para a Paulette. Para o pessoal mandar uma mensagem nesse telefone aqui. Eu vou fazer uma personagem que vai se chamar a IA. Que é a inteligência artificial. Ah, que legal. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Vou lançar ela. Só que de inteligente ela não tem nada. É artificial mesmo. Ah, eu pus o óculos. Não, pode pôr o óculos. Não, não. Eu só consigo aqui. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Qual que é aqui? Manda um oi para esse número aqui, ó. Telefone. Com a Paulette. É o WhatsApp. A bichinha afetada. Ai, gente. E vai ganhar óculos. Ai, esse óculos combina muito comigo. Primeiro, um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Estou com essas mulheres maravilhosas, empoderadas. Ai, gente. Estou morrendo de inveja. De verdade. Olha só que mulher. A Barbie, gente. Ai, Smurfette. Ai, Smurfette. Ai, Smurfette. Gente, olha. Vocês vão ligar para o número, ó. 4445. Eu gosto de falar bem sexy. Tá. 44455823. 44455823. Gente, óculos maravilhosos. E com certeza é o espaço da beleza superativa, não é isso? Ai, superativa. Ai, gente. Preciso trocar de óculos. Em acessórios e estética. Ó, ó. Pocopets. Por favor. Ele precisa... Ela precisa... Pocopets. É. Pocopets. Ai, amei, gente. Um beijo. Vou aparecer lá, tá? Manda um oi nesse número que você vai concorrer a esse óculos aqui. Fala que você viu o Emerson França falando, ó. É. É. Isso mesmo. Responde. Me manda um zap. Fala baixo. Me manda um zap. Amanhã. Eu vou falar que... Do dia que vocês vão for lançar... Tá. Me fala que eu vou falar, vou divulgar na rádio e aí eu falo se vocês quiserem dar. Olha, que legal. Eu quero que você fale do pastel. Do pastel amanhã. Ah, muito bom. Olha, o dia que a gente vai passar esse programa vai ser o dia da inauguração do Tiago, o Ti Personal, que ele vai estar em... Assim, é um estúdio onde eu treino e alunos reduzidos. É como se você estivesse em uma academia com o personal lá, entendeu? Então, assim, é uma academia. Ele tá pra um espaço muito maior, mas ficam dois instrutores ali em cima de você. Ai, vou adorando. É. Ai, gente! Eu também tava falando isso. Não, mas então, gente. Eu não... Ai, ai. O tempo todo. Me falam desses passos. É lá no Ti Personal. Um só já me realiza. Agora, dois instrutores em cima de mim, gente. Dois. E eu vou ficar com o meu glúte maravilhoso. Vai ficar. Eu sempre quis falar isso, eu não podia. Não, tem que falar, gente. Com o bumbu, ó. Com o bumbu, ó. Na nuca. Ai, posso falar na nuca, gente. Na nuca. Eu topo. Porque, Paulette, olha, sentimento, ninguém presta atenção, mas a bunda, todo mundo presta. E eu, ao contrário das meninas que falam, eu faço o teste sempre. Sempre passo a frente numa construção só pra ouvir. Adoro, gente! Aumenta o tiro. Se você treinar lá no Ti Personal, e ele tá com uma super promoção de inauguração pra alunos novos. R$ 99,90 pra você treinar com o personal. Gente do céu, amei. É o Ti Personal. É o Ti S2 pra você, ó. Ei, Ti F5 atualiza e me vem. Gente. E a gente tá com uma novidade muito legal também, viu? A gente tem uma parceira aqui, que é a Nina Oliveira. O Instagram dela é arroba NinaOliveira06. É, procurem lá. E ela é dona de imobiliária aqui em Caieiras. E ela fez uma coisa incrível. Que parece pegadinha, mas não é. Não, não é. Não, não, não. Ela está com um terreno na Nova Caieiras. Eu vou até ler aqui, ó. Porque parece mentira, mas não é. Ela está com um terreno na Nova Caieiras. E esse terreno está sendo à venda por uma proposta incrível. Você dá 80 mil de entrada e mais algumas parcelas de... Deixa eu só conferir aqui, tá, pessoal? São 18 parcelas de 20 mil fixas. Acredito que negocia direto com eles. E pra quem está assistindo esse podcast, conhece alguém que quer comprar um terreno na Nova Caieiras etapa 5. Se você conseguir esse comprador, você vai ganhar mil reais. É isso mesmo. Não é fantástico? É isso mesmo. Eu indico, eu indico. Se você indica e comprar... Olha, eu indiquei e fulano comprou. Comprou. Eu ganho mil reais. Você ganha mil reais. Olha lá, hein? Então, é quase que o cupom podcast empodere-se com a imobiliária Nina. Nina, você está arrasando, hein? A Nina está há mais de 29 anos no mercado. E ela ajuda, assim, você a fazer a parte jurídica. Ela só não vende, mas ela te acompanha, te dá um serviço, assim, diferenciado. E ela está online. Você pode comprar, vender terreno de onde você quiser com ela. Onde você quiser. É fantástico. É um condomínio, isso? É um condomínio aqui em Caieiras top. Legal. Com uma infraestrutura maravilhosa. Para criança é fantástico. Eu imagino. E para quem quer morar num lugar de qualidade, gente, procurem a Nina. E, ó, conseguiu o comprador, ganhou mil reais. Se a pessoa comprar, tá? Mil reais. Mil reais se a pessoa comprar. Aproveita, gente. Aproveitem. Aproveita. Gente, que fantástico esse programa. Você tem mais tempo aqui para falar conosco? Eu estou. Eu quero que você imita. Eu estou por vocês, né? Estou por vocês. Qual que é o personagem que você mais gosta de imitar? Olha, eu gosto muito de fazer as imitações. Mas, inclusive, uma imitação que me levou ao Prêmio APCA em 2016, como melhor imitador no rádio, como melhor humorista do rádio, foi fazendo imitações dos grandes comunicadores do rádio. Porque eu faço até hoje Zé Bétio, eu faço Gil Gomes, eu faço ainda muito sucesso. Ele é um vereador de São Paulo, que é o nosso grande Eli Correia, que, inclusive, vai ser homenageado numa escola de samba. Eu esqueci, perdoe-me, esqueci o nome. Vai ser... O tema vai ser rádio e o Eli vai ser o grande homenageado. Então, eu imito o Eli, gosto muito de fazer o Eli Correia, faço tudo... O Eli Correia, naqueles contos de terror lá do Eli... Na verdade, é o Que Saudade de Você, né? Que Saudade de Você. Não é da minha época, eu acho. Não, não. Não, eu já tenho 37 anos. É, o que acontece... É da época da crise. Quando eu faço essas imitações, as pessoas que acompanhavam, claro, lembram. Aqueles que eram pequenos falam, meu, meu pai ouvia, minha mãe ouvia. Minha avó ouvia. Minha avó ouvia, que é o caso, por exemplo, do Zebetio, né? Que era um comunicador de AM, começava às 5 da manhã. E ele era muito raiz, ele fazia assim, ó... Alô, manhê. Alô, gordô. Vamos acordar, olha a hora, olha a hora. São 5 e 5. E daqui a pouquinho nós vamos jogar água nos gordos. Manhê, o menino não quer ir para a escola, né? Vamos jogar água nele. São 5 e 5. Falou. Então vamos abrir a porteirinha da fazendinha do Zebetio. Alô, mimosa. Vem, vem, vem. Daqui a pouquinho também a gente tem o modão do Zebetio, bailão do Zebetio. Às 5 e 30. Agora no oferecimento dos xaropes. Aí era isso, Zebetio. E tem toda a sonoplastia, que é o Tadeu, que é genial. O Tadeu é meu companheiro. O Tadeu é um cara que é gênio no que ele faz. E é o meu escada. O Tadeu é aquele que me provoca. Aquele que consegue tirar o melhor do Emerson. Que é... E aí, o que aconteceu? Como é que foi? Ah, é? Então ele vai provocando e eu vou... Tudo que nós fazemos, 90% é improviso. Eu começo uma história do começo, enfim. A risada do Tadeu, aquela risadinha do Tadeu. A risada do Tadeu é algo... A gente chamou aqui no estúdio. Ele tá vibrando. É sensacional. A risada do Tadeu é um termômetro. Ela dá o contexto. Ela dá o tchan da piada. Ela faz com que as pessoas riam. Mesmo uma piada não sendo boa. É sensacional. O Eli, o próprio Eli, tem uma história maravilhosa. Porque eu imitava o Eli Correia. E... Muito fã do Eli. E eu não conhecia o Eli. E um dia, o sonoplasta dele me ligou. Mandou uma mensagem. Falei, você não quer conhecer ele Correia na capital? Falei, meu, para. E fui. E aí, cheguei lá. Tava com o sonoplasta assim. E o vidro, né? Porque na AM tem um vidro. O sonoplasta fica desse lado. E do outro locutor. E eu aqui, cara. Esperando ele Correia chegar. E já fazendo um bate-sucesso na band. Que é a história do ídolo, né? Aí, de repente, ele Correia, entra no estúdio. Aí, deu 12 horas. Até a trilha dele, ele grita. E, gente! Cara, minhas lágrimas correram. Porque, cara, era a minha infância toda ali. Vendo ele Correia. Aí, ele, meio-dia e um. São 12 horas e um minuto. Gente, daqui a pouquinho, às 14 horas. Gente, o quadro de maior saudade do rádio. O que saudade de você? E hoje, gente, nós vamos contar a história da Sofia. Ela, gente, a história é terrível. Sabe? Ela morava num sítio. E a mãe dela, gente. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Um dia fatídico. A mãe dela. Mas eu conto. Às 14... Aí, pronto. Ele já criava expectativa. As 14 horas. Que saudade de você. E aí, ele fala. Gente, mas antes de começar o programa. Alô, Emerson. Alô, Emerson França. Tá lá. Vem cá. Cara. O Emerson falou. Ele falou o meu nome. Te juro por Deus, cara. Aí, eu entro no estúdio. Ele, gente. E ele fala hora toda hora, né? Tanto é que eu imito ele fazendo isso, né? Gente, são 5h05. São 5h06. A hora é de minuto a minuto. Ele faz isso. Gente, são 5h. Meio dia e sete. Meio dia e sete. Aqui está o Emerson França. O Emerson, você me imita, né? Aí, eu... Caramba, ele imita uma homenagem. Aí, começamos a conversar. Aí, ele falou assim. O Emerson, só tem uma coisa que realmente me incomoda. Eu falei. Ih, caramba. Aí, eu falei. O que foi ele? Pode ficar à vontade de falar. As trilhas e vinhetas. Sabe? Não são. Eu falei. Ele é que eu tenho. Aí, ele olhou para o sonoplasta dele. Não lembro o nome. Desculpe. Olha, na hora que terminar, todas as minhas trilhas originais e vinhetas passam para o Emerson para ele me imitar com as minhas... Meu, hoje eu faço a imitação do Eli Corrêa com a plástica. Ninguém, um cara igual o Eli, jamais. Eu, talvez, jamais faria isso. Sou bem sincero. O Eli, humildemente, falou. As minhas trilhas e vinhetas. Então, hoje eu faço a imitação. Quem ouvir, acha que é o Eli. Porque entra a abertura dele. Eli Corrêa. Aí, eu entro. Oi, gente. Às cinco horas e sete minutos. Cinco e sete. Aí, o homem. Sorriso do rádio. Aí, eu faço as brincadeiras, né? Gente, no oferecimento, gente, dos xaropes tifo. Tosse. Ronquidão. Gente, parece que você está com duas bolas na garganta. Aí, eu começo. Gente, você está tossindo duas... Sabe aquela dor de garganta? Gente, xarope tifo. Dez ml xarope tifo noite. Você vai deitar, gente. Dez ml xarope tifo noite. Dez ml xarope tomou. Você vai acordar muito bem. Agora, quando acordar, aí, gente, a outra dose. Só que aí, do tifo dia. Gente, tifo noite e tifo dia. Aí, hoje... Aí, começa, cara. Aí, eu tenho o patrocínio do Supositório Zepa. Supositório Zepa, gente. Supositório Zepa motiva os festas, Junina. Supositório Zepa com sabor paçoquinha. O Supositório tem sabor. Então, toda época tem... Gente, agora chegamos no Natal. Gente, Supositório Zepa chocotone. Supositório Zepa chocotone. O tradicional com frutas cristalizadas. Ah, meu Deus, cristalizadas. E o Tadeu, o seu Eli... Eu estou usando o Supositório Zepa chocotone. É uma delícia. É muito mais gostoso. Então, Tadeu, vai... Então, para você que está... Aí, vai. Aí, tem óleo de linguiça calabresa. Gente, boca... Óleo de linguiça... Boca ressecada. Boca ressecada. Os lábios ressecados nesse frio. Gente, de três a cinco... De três a... Estou precisando. Eu vou pingar, levantar sua boca. Minha boca está... De três... De três a cinco gotas de óleo de calabresa. Gente, vai lubrificar os seus lábios. E aí, eu vou, cara. Sim. E aí, eu faço... Tenho que saudade de você. Eu faço... Que maldade de você. Aí, eu começo a contar as histórias. Faz tempo que eu não faço. Agora, eu faço... Que... Cadê você? Que são músicas antigas. Mas o que maldade era uma sátira do que saudade. Aí, eu fazia as histórias. Gente... E o Tadeu colocando as trilhas de suspense. Há cinco horas e doze minutos. A história desta mulher. Aí, eu começo a fazer igual ele faz. Eli! Socorro! Eli! Meu... Aí, os ouvintes piram. Então, o Eli, eu gosto. Gil Gomes, que era... Não sei. Da época. A partir de agora. E ele fazia com a mão, né? Meu pai já passou... Meu pai apareceu no Gil Gomes. A gente ficou lá todo assistindo pra ele abraçar. Uma história. A história. E ele fazia careta, né? Era do aqui e agora, né? Gil Gomes. A história. E eu conto a história dos dois chineses gêmeos. Fu e Ku. Os dois irmãos gêmeos. Fu e Ku. F.U. E K.U. A história. Os dois gêmeos. Idênticos. A única diferença é que o Fu era branquinho. O Ku era mais escuro. E gêmeos e Dênticos. Pra diferenciar. O Fu não, mas o Ku tinha uma pinta. O Ku tinha uma pinta. O Fu mais cabeludo e o Ku careca. E aí, a brincadeira do improviso, que é onde a gente se destaca, é... Ouvinte. O Fu e o Ku estão aonde? Aí o ouvinte liga e fala. No hospital. No rodeio. Aí eu conto os dois no rodeio. Tudo no improviso. Os dois no rodeio. Fu e Ku. Lá estavam. O Fu tinha medo. Mas o Ku montou. O Ku no cavalo. E o cavalo pulava. Foi quando, de repente, o Ku cai no chão. O cavalo pisa aonde? No olho do Ku. E aí começa, cara. A história vai desenrolando. De repente, o Ku tá precisando de sangue. Vai pro hospital. O Ku tá internado. Aí o ouvinte começa a ligar. Olha, gente. Eu vou doar sangue pro Ku. E aí vai. Aí o Gil. Aí eu faço imitações. Muitos imitadores não gostam. Ah, não imito mais já quem morreu. Eu não faço o contrário. Eu imito já quem morreu. Porque eu continuo mantendo na memória das pessoas. A pessoa não fica esquecida, né? Quem não conhece os mais novos, por exemplo. Tem gente que não conhece o Zebetio. Vai pesquisar. Quem foi o Zebetio? Olha, o grande comunicador. Quem é Eli Correia? Um grande comunicador. Quem foi Gil Gomes? O maior repórter policial. Gil Gomes. Aqui. Agora. Cara. Então, eu continuo mantendo a memória. Por exemplo, eu continuo fazendo Clodovil. Olha só, meu amor. Boa noite pra vocês. E o que eu tenho que falar? Eu falo, meu amor. Olhe pra leite da verdade e me diga. Quem nunca? Para com isso, meu amor. Deixe de pudor. Sabe o que vai acontecer na sua vida um dia? Você vai morrer. Essa é a certeza de todo mundo. Que o Clô fazia isso. Ele sempre dava... E o gentinho. É um gênero. Eu não sofro pra ninguém. Eu quero te falar. Essa coisa de não vou fazer ou coisa parecida. Para, meu amor. Se entrega. Claro que você não vai sair também fazendo coisas que você não deve fazer. Mas não deixe de fazer aquilo que você tem vontade. Porque amanhã a Deus pertence. Olha aí, meu amor. Já se fui pra outro plano. E aí eu começo a fazer. Porque ele desce, né? Ele desce e vem. O Tadeu chama. Ai, Clô, vem. Aí ele vem. Aí o Tadeu fala. Ele vai botar um ovo. Aí eu falo, meu amor. No caso, eu vou botar dois ovos. E você... E aí comeu. E ele tem o P, né? O P é São Pedro. Toda vez que ele fala alguma coisa, o Tadeu solta um trovão. Olha lá. O P já tá bravo comigo. O P já tá... Posso falar? Ele tá muito bravo comigo. Hoje nós... Você vai usar DR. Aí eu começo a brincar, cara. Gente... Ah, mas você conhece o São Pedro o quê? Eu mudei a vida do São Pedro. Cheguei lá. Ele com aquela bata branca horrível. Sabe que eu sou estilista. Já fiz um decote V pra ele. Uma manga com outro. Pra ele mostrar os bifes. Coloquei o Pedro CrossFit. Tá outro homem. Aquela barba serrada aqui. Vai e me leva à loucura. Aí o Tadeu solta o trovão. Olha lá. Não posso falar nada. Ai, Deus. Cuidado, P. Não saiu. Deixa eu pegar essa deixa. Claro. Falando em Clodovil, eu vou estrear uma peça em outubro que se chama Uma Dupla do Baralho. Nossa, a gente vai. Que eu vou fazer com a Vida Vlati. Que é uma atriz humorista. A Vida Vlati. Inclusive, tragam ela. Eu vou falar pra ela vir aqui. Ela é maravilhosa. Ela é doméstica do Clodovil na televisão. Sim. Ela fazia empregada. Ela fazia. Seu Clodovil, o senhor tá muito velhinho pra ficar falando isso. Ô, Fraza, você sai daqui. Deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus. Então, nós vamos fazer uma peça. Se chama Uma Dupla do Baralho. Onde a gente vai interpretar algumas skets. Uma, por exemplo, vai ser. Eu vou estar de Superman e ela de Mulher Maravilha. Só que eu com 80 anos e ela também. E ela é minha cuidadora. O Superman tá numa cadeira de roda. Fudido. Tá acabado. E ela cuida do Superman. O Superman usa fralda. É muito louco. É uma das skets. Então, vai ser em outubro. A gente divulga. Nossa, vai ser por aqui, em São Paulo? Nós vamos estrear no Teatro Eva Vilma, no Tatuapé. Muito bom. Ela é maravilhosa. E tem o Vamos Rir, que eu já tô há nove anos fazendo. Isso é falar do Vamos Rir. O Vamos Rir eu tô há nove anos fazendo. Eu estreiei em 2014. E foi muito louca essa história. Porque quando eu começo a fazer sucesso na Band, existe a história do Etapas. Eu falo assim, eu era uma dúvida, hoje eu sou uma realidade. Então, é outra história. O Emerson hoje é uma realidade. O que ele faz é importante. Então, numa ocasião que eu precisava conversar a respeito de uma melhoria de salário, o show entra na minha vida. Que aí o meu diretor Murilo Auada, a Karina também, nós távamos num barzinho tomando um negócio. Por que você não, sei lá, bola um show, bola alguma coisa, usa a Band de vitrine. Falei, beleza, já que vocês vão pagar o que eu quero. Tem que tirar uma renda essa. Então, aí foi, nasce o Show Vamos Rir. E eu não imaginei que ia ser o sucesso. Eu fiz o Show Vamos Rir e eu não achava que ia dar certo. Só que aconteceu uma coisa bem legal. Entra na minha vida também um ouvinte, o Anderson, que também transformou a minha vida nesse sentido. porque ele chega pra mim um dia, vai tomar café comigo. Pô, eu sou seu fã, cara. Pô, por que você não faz um show de humor? Falei, não, eu tô pensando. Pô, deixa eu te vender? Falei, você vende? Ele falou, não, eu sou advogado. Mas quem sabe? Falei, ah, meu, tudo bem, vamos conversar. Nessa ele Vamos Conversar, ele me liga depois de uma semana. Cara, vendi dia 14 de 2014, dia 5 de abril de 2014, o show. Meu, eu xingava tanto ele. Falei, cara, eu não tenho show. Ele falou, já vendi. Nessa, ele me obriga. Que fantástico. Aí eu desesperado, tá, Tadeu, você faz um show comigo, tal, vamos fazer tal, tal, Tadeu, só vou participar, eu escrevi e tal, vamos estrear. E eu dei a sorte, entre aspas, que é o que eu te falei, eu já tinha alguns fãs que eu nunca imaginava que eram meus fãs. Que comecei a perceber que eu tinha fãs famosos. Um dia eu tô fazendo o programa, entro no meu Twitter, tá lá, Cesar Filho. Ah, eu vi. Pô, adoro, adoro o Zebet, o cara, quando eu coloquei, você que faz, meu, me chama no zap, ele, telefone, eu não acreditei, ele falou, cara, o Cesar Filho, troca minha ideia, daqui a pouco eu virei amigo do Cesar. Falei, Cesar, eu vou fazer um show. Ele falou, eu vou abrir teu show. Falei, cara, que legal. Aí eu tinha a Nativa. Eu fui 10 anos voz padrão da Nativa. Voz padrão faz todas as chamadas. Eu fazia a Band, o Moro e voz padrão da Nativa. Que a Nativa é do grupo, né? Então eu fazia todas as chamadas. Só ninguém ia saber que era eu, né? A Nativa é 10, na Nativa é bom demais. Um negócio assim. Aí, conheci o Dudu Braga, filho do Roberto, que Deus o tem, o Dudu Braga. Conheci o Dudu fazendo o programa do Rei. E aí, o Dudu, vou fazer um show? Vou. Falei, ah, não acredito. Então a minha estreia foi legal pra caramba. Dudu Braga, Cesar Filho. Só que olha o que aconteceu. Eu não acreditava no show. Ele falou, ó, 5 de abril. Eu falei, então eu vou começar a anunciar. Eu comecei a anunciar, em uma semana lotou. Uau. Lotou. Olha. Ele falou, vou abrir mais uma data. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Eu não sei se vai dar certo. Resumindo, ele abriu 5 datas. Eu lotei as 5 datas. Olha. Lotou, lotou. Olha. Estreia com 5 shows lotados. A curiosidade, né? Quem é esse cara? Eu fui. Aí foi um sucesso. Dali eu não parei mais. Tô há 9 anos fazendo show, vou morrer. Hoje sozinho, porque o Tadeu, no meio do caminho, desistiu. Ele falou, cara, não é pra mim isso. O Tadeu, realmente, é muito sossegado. Tem que viajar, né? É, ele não curte, ele não curte. Mesmo bancando tudo, mesmo, ele não curte, cara. Ele falou, não é pra mim. Você gosta. Eu não. Tá bom, Tadeu, eu respeito. Hoje eu faço sozinho o show. Inclusive, fiz um agora, sábado, em Barueri. Lotado. Foi um sucesso. E agora os meus próximos shows é Cuiabá. Vou estar em Cuiabá, Presidente Prudente. Aí vou viajar também. Vou pra Bahia. Vou fazer São José do Rio Preto. Ó, o site é bilheterexpress.com.br. Bilheterexpress.com.br. E tá lá, você entra e vê as datas lá. Em São Paulo, agora, eu ia fazer aqui em Caeiras. Infelizmente, tivemos um problema. Mas vou voltar a fazer aqui. Por favor. Mas aí, quando eu estiver em São Paulo, porra. Não, a gente vai. Mas perto tinha até Barueri. Não, eu quero ir. Eu vejo os seus rios lá. E o melhor, vocês não vão precisar pagar. Porque eu não pagaria pra ver meu show. Vocês são minhas convidadas. Todos. Ah, gente. Todos vocês. Porque dá arrependimento, né? A gente vai te entrevistar lá. Boa, no camarim. É isso aí. Vamos entrevistar as pessoas. Perguntar o que elas acharam. Vocês vão fazer isso mesmo? Claro que a gente vai com todo o prazer do mundo. Eu acho demais esse pós. O que você achou? O que você achou? Então, nós vamos combinar. A expectativa, a gente pergunta também. Boa. Então, nós vamos combinar. Vocês chegam antes, ficam no camarim comigo. A gente bate o papo. Depois vocês. Ai, que honra. Vai ser legal. A gente só tem que agradecer, né? Tem que ir a Smurfette. Smurfette, Smurfette. Olha aí, Smurfette. Linda. Fora o convite, tá? Tá estendido pra vocês aí pra Band, tá? A gente vai. Ah, não dá pra ir junto. Vai você? Vai você? Vai as duas? Vai você? Não quer ir? Não lembro. Vai? Só. A gente quer ir todos. Pega, tem meu zap, passa. Irmão, tô querendo ir aí. Que dia você quer vir e tal? Vai vir. Que hora você quer chegar? Vai ficar lá comigo no programa assistindo. Terminou o programa, nós vamos tomar um cafezão. Vai ser uma escola pra gente. Eu pago o café. Olha. Porque é uma honra. Por mais homens assim. Galera, tem homens bons nesse mundo. Aprenda. Aprenda que não acredita mais. Pago o café e depois a gente faz um tour lá. Vou te levar nos estúdios, onde era o Faustão. Onde, enfim. Onde era o Faustão? Não tem mais. Por mais ser humanos assim, né? Por mais ser humanos assim. Mas eu procuro fazer isso. Foi o que eu falei pra vocês. Ser humanos assim, né? Coisas que eu sempre sonhei que fizessem por mim e nunca fizeram. Ser humanos. Então eu sei que a pessoa, quando entra lá, principalmente quem mexe com comunicação, fica encantada. Na hora que eu coloco dentro do estúdio. Foi uma menina esses dias. Eu levei ela no estúdio, onde ainda é o estúdio do Faustão. Cara, ela falou, não acredito que tô aqui dentro. Que fantástico. Então, cara, aquilo é uma Disney pra quem mexe com comunicação. Cara, você tem a Band, estamos há oito anos em primeiro lugar, principal rádio hoje. Sim, demais. Temos a Bandeirantes com os monstros, né? Que tinha Zé Paulo aqui, infelizmente. Pô, só fera. Aí tem Band News, tem as TVs. Fantástico. Fantástico. Maravilhoso. Obrigada. A gente só tem que agradecer. Aí nós vamos lá. Que delícia. Nossa, a gente vai filmar. Pode filmar? Pode filmar tudo. A gente vai filmar tudo. Só que vocês têm... Vamos entrevistar. Pra vocês terem moral lá dentro, vocês vão ter que estar com o Pidonso, que ele é o cara. Ah, com certeza. Eu não tenho o crachá, mas tenho respeito. O pessoal me respeita. Eu sou muito fã desse filho da mãe. Fih da mãe. Minha escurfete. Te mamo, te mamo. Meu filho falava isso pra mim quando ele era pequeno. Ah, virou um bordão. Mamãe, te mamo. Eu morria de querer abraçar ele, o Bernardinho, meu primeiro. O Pidonso, ele é uma surpresa no show, né? Então, quando ele entra, que ele fala, te mamo, teatro é uma loucura. Nossa, imagino. Eu já, assim... Muitas vezes eu me emocionei no show, mas uma foi quando eu acho que demorou mais de um minuto de aplausos. Assim, quando ouviram ele. Ouviram ele e começaram a aplaudir. Me emociona muito quando eu termino o show e as pessoas ficam de pé. Isso aí é uma forma de, cara, curtir muito o seu show e o mínimo que eu posso fazer é ficar de pé. Você é fantástico demais. Meu, nossa, eu fico... Você carrega valores lindos. Você tem uma história maravilhosa, persistência. É fantástico. Ó, ter você aqui, não é por conta de banho, de nada. Não. É por você ser. É o ser humano. É o ser humano. É o que vocês falaram. Não sou nenhum santo, não sou nada disso. É o ser humano, né? Cara, tenho defeito pra caramba. Mas, assim, por mais ser humanos que pensam no próximo, que tentam entender que aquela pessoa precisa de uma palavra. Eu posso ter aqui um milhão na carteira, se eu te der, não vai ser igual eu falar, meu... Não. Cara, foi que você... Quantas pessoas eu não fiz podcast que choraram na minha frente? Ah, eu segurei. Quantas? Tem um que eu fiz... Cara, o cara chorou na minha frente. Ele falou, cara, que é isso, velho? Que delícia. Então, são pessoas que agregam. Hoje a gente tem que ter ao nosso lado, que é super importante. Um amigo meu, Marcinho, que é maestro, falou assim... O que você pensa pro seu futuro? Falei, cara, eu ainda tô meio perdido. Ele falou, então, olha quem tá do seu lado. Quem anda com você? Aí você já vai começar a projetar. Cara, não anda com gente pra baixo. Não anda com gente que só fala, ó, vida, que tudo dá errado. Desculpa, mas é uma verdade. É. Houve uma frase que é importante. Quem mais fracassou na vida foi quem mais ouviu opiniões. No sentido de opiniões de amigos e família. O porquê? Não é por maldade. Mas uma opinião de alguém muito querido. Ai, não vai. Você vai se quebrar. E a pessoa não tá falando por mal. Tem muitos invejosos pra proteger. Mas aí você já para e você não vai arriscar. Então, essa pessoa que é bem-sucedida... Foi uma palestra que eu vi no vídeo. Falou, cara, os mais fracassados são quem fica ouvindo... Aposta em você. Eu falo uma parte do show que é a seguinte. Eu pergunto no show no final, que eu dou uma... Que eu faço as pessoas chorarem também no final. Você tem o dobro de fazer isso, vai. Que é a história do... Em quem vocês acreditam pra dar tudo certo na vida de vocês? Aí, Deus, né? Nossa, Deus, Deus. Isso, eu falo... Gente, isso aí já foi perguntado pra mim numa aula de filosofia. Aí, a professora perguntou, Deus... É, Deus. Todo mundo falou Deus aqui, mas... Ela falou assim, é... Confia em Deus, mas tranque a porta do carro. Aí, todo mundo fez assim, é... Vai, deixa lá a chave no contato e fala, Deus, cuida. Aí, eu uso uma outra história que é... Faz uma horta, plante... Coloca tudo bonitinho lá, mas tudo bonitinho. Aí, adubo e tal. Aí, vira as costas, olha pra cima, faz o sinal da cruz. Fala, Deus, é com você. Deus nem quer... E volta, e volta pra ver o que vai acontecer. Vai ter mato, vai tá tudo ferrado, vai ter... Meu, Deus faz a parte dele. Acredita no Deus, acredita numa força. Problema teu, eu respeito. Quem é Deus pra você? Não sei, o meu tem um Deus. E aí? Vai, vai, tenta pra você ver. Aí, tem a chuva, é Deus? Legal, tem o vento, é Deus? Legal, então ele fez a parte dele. Mas tem que cuidar. Faz a sua, queridão. Vai lá, acorda de manhã e tira a famosa tiririca, que é aquele mato, que é a praga, né? Sim, a erva daninha. A erva daninha, vai te... Quem são as ervas daninhas que estão do seu lado? Tira, afasta, pra o alface ficar lindo e bonito. Você é o alface, cara. Aí eu fico olhando a cara das pessoas tudo assim. Aí termina o show. Aí eu falo assim, ó... Escreva Deus. E circula as duas vogais do meio. Eu. Presta atenção em você. Olha pro espelho e fala... Eu sou foda. Eu mereço, eu vou conquistar. Porque eu falo, isso foi coisa minha. Quando eu, Emerson, olhei pra mim e falei assim... Cara, você é foda. Você vai conseguir. Acreditou. Acreditei em mim. Ô, cara, para, velho. Olha o seu talento. Você vai desistir mesmo? Aí o Emerson foi enfraquecendo. Não, eu vou desistir, vou desistir. Mas aí foi a hora que tudo aconteceu. Porque eu não tinha desistido, na verdade. É. A chama tava ali, né? Ainda. A da vela, assim, ó. Então, confia em Deus, mas tranca a porta do carro e ponto, Mariana. Amém. E, ó, fantástico. Eu tô até com dó de falar o que eu vou falar agora. Acabou. Poxa vida. Ai, meu Deus. Vamos fazer a parte 2, 3 e 5. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Que delícia. E aí? Demais, né? Não, a gente aprendeu, a gente se inspirou, emocionou, deu muita risada. Ganhamos um tour pela Band. Que delícia de programa, gente. Que delícia. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que sei também que ganhou muito, né? Nossa, foi uma super aula aqui. Escutou, viu, assistiu, enfim. Meu Deus do céu. Ó, eu só acho que a gente precisa terminar de um jeito aqui, ó. Como? Ai, meu Deus. Ih, meu Deus. Vocês vão embora, eu também vou embora. Não, não, não. Não, pera aí. Vocês vão sair correndo, eu também saio. Agora é a piada do cara que saiu correndo, né? Vai, vai. Levanta, 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 levanta. Ah, mentira, mentira. Não, você não. Não, para, não. Você fica aí. Levanta, levanta, levanta. Tadinha. Não, tadinha. Deixa o menininho. Ô, meu Deus. Para, gente. Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Então vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Palmas! Aê! São as lindas. Obrigado, obrigado, Tiago. Obrigado. Aê! Obrigado, meu. Para, para. Que isso, amiga. Vocês são as lindas. Obrigado, viu? Maravilhoso. Obrigada. Fantástico. Estendo para vocês essas palmas, porque vocês também são... Vocês estão no caminho mais certo que vocês já trilharam. Vocês vão ver só. Olha, maravilhoso. Que bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Fantástico. Me sigam nas redes sociais. Você está valendo ainda, tá? Isso, dá. Arroba Emerson Franco Oficial no Instagram. Arroba Emerson Franco Oficial que conquistou o selinho de verificação na raça. Isso, não pagou, né? Muito bom. Eu brinco com isso porque, realmente, eu acho que todo mundo tem que conseguir tudo. Vale tudo na vida, cara. Isso aí não é um selo, não é nada que muda a característica, o caráter da pessoa, Porque é todo mundo... É claro que muita coisa ajuda na vida, né? Sim, o branding. Seja você, seja do bem. Muito bom. Que lindo. O recado dele é, seja você, seja do bem. Quer deixar mais algum recado aí de finalização aí para o pessoal? Beijo para todo mundo que curte essas meninas aqui. Um podcast sensacional. Toda a equipe. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que acompanha o meu trabalho. Ah, eu não sei quem é esse cara que falou tanto aí. Emerson França. Band FM das 5 às 9 da manhã. Band Bom Dia, Hora do Ronco. Tá bom? Um beijo para toda a minha família, amigos e todo mundo que curte o meu trabalho. Muito bom. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Quase que eu levei o microfone. Tchau. Vou levar para mim. Tchau. É seu. Tchau. 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 Rádio Local 1 Bebim Tudo o que você quer ouvir Toda a carreira se escuta Tudo o que você quer ouvir Toda a carreira se escuta Rádio Local 1 Bebim Rádio Local 1 Bebim Tudo o que você quer ouvir Obrigado.